Claro, apresenta Boteco 98 No ar, Boteco 98 Opa! Boteco 98 tá no ar, meu amigo, sabadão, cê sabe, é dia, Boteco no ar, até as duas da tarde E aí, tá tudo certo? Tá tudo tranquilo? Cê tá onde agora, hein? Tá em casa? Tá no trânsito? Tá no trabalho? Não importa não, cê vem com a gente, nosso botequinho tá no ar aqui Deixa eu dar uma organizada no sistema aqui, meu amigo, hoje, sábado, dia 16 de setembro, 2023, boa tarde Só te lembrando que quarta-feira foi o dia nacional da branquinha, da marvada E claro, o Boteco não vai deixar passar essa data em branco, não No máximo, uma amarelinha Hoje, além de muita água que o passarinho não bebe Teremos também uma visita especial em homenagem ao centenário da nossa querida Itabirito Que tá aqui do lado, dia 7 de setembro, Itabirito celebrou 100 anos Um século de história E nada mais justo do que Falarmos de uma iguaria Que é patrimônio imaterial da cidade A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso Cê já vai imaginando, pensando no que é Sei que é de Itabirito, cê sabe do que a gente tá falando Sei que não é, cê tá curioso, eu sei Mas vamos falar também de Rabo de Galo E não é qualquer Rabo de Galo Vou falar simplesmente do melhor Rabo de Galo do Brasil Tal não tá imperdível esse programa Calma, calma, relaxa Boteco tá só começando Deixa eu dar um bom dia pra eles aqui Cajueiro, tudo certo e tranquilo? Bom dia, Tonel, beleza? Como é que cê tá? Tô ótimo Quer dar um bom dia a todo mundo que tá ouvindo a gente Que tá assistindo a gente Que tá acompanhando pelo aplicativo, internet Bom dia, bem-vindos ao Boteco Cê já deve estar no Boteco aberto Tem muito mais tempo, né? Já desde cedo Mas a gente começa agora Forçosamente ao meio-dia Porque a vontade, né, Nené, a gente começa antes Bom dia Bom dia, boa tarde, boa noite O microfone tá bom aí? Tá legal, tá legal Alguém cabeçudo usou ele aqui Que ele tá todo soltão, sabe assim? Porque o microfone ele acopla aqui na... Sertinho na orelha Sertinho na orelha Mas dependendo do convidado É alguém cabeçudo que passou por aqui Você chama, por exemplo, Totonho pra vir aqui Porque é cabeção dele Não, não dá Caixa d'água Não tem jeito Relaxa o aquilo, relaxa É, tá todo solto É um negócio sem emprestar uma camiseta É um forte leve de 500 litros, né? Não, tem jeito É um forte leve de 500 litros, né? O Caju Santa Luzia aceitou bem seu negócio? Maravilhoso Um beijo pra todo mundo lá Um abraço pro Claudinei Tanta gente da cidade que me ajudou Os veículos de comunicação Um beijo pra todo mundo Todo mundo que esteve lá Divertidíssimo lá o lugar Quero voltar lá 331 anos de Santa Luzia A protetora dos olhos da visão É isso aí É isso aí, Santa Luzia Eu fui na igreja Santa Luzia lá Em Portugal Ah, você foi em Portugal? Em Lisboa Em Lisboa Em Lisboa Lisboa Saiu de lá, tomou uma ginginha Uma ginginha Comeu Você sabe como é que chama Bolinho de bacalhau em Lisboa? Bolinho Pastel de bacalhau Pastel de bacalhau Pastel de bacalhau Tomou cervejinha? Tomei cervejinha Uma Sagres Uma Sagres Uma Superboc Superboc é melhor que ela, né? Que a Sagres É, né? Ah, Tonel Bebe qualquer uma Quem tá em Lisboa Você não quer tá lá Tá na boa Vai ficar exigindo? Não, é ginginha Ginginha é o bicho Não foi ginginha nada Não foi ginginha nada Gente, o Boteco é 98 No ar até as duas Sempre oferecido por Claro Prezão mensal da Claro Com 9 giga Por 24,99 por mês Krugbeer A primeira cervejaria Dos mineiros Desde 1997 Produzindo as melhores Cervejas artesanais Na Estrela Bet As suas apostas Brilham de verdade Acesse EstrelaBet.com Estrela Bet Jogou Brilhou O apoio mineiro É o menor preço Para a sua casa Ou para o seu comércio Gente, lembrando Final de ano chegando Aquelas confraternizações Da sua empresa De repente você já leva o caju Já fecha uma apresentação Do caju Nossa, que maravilhosa Gente, pegou de surpresa Aqui, aqui 10% pro Tonel 10% Você fechar 10% pro Totó É Não, vou transformar Essa festa de fim de ano Essa empresa Tá aquele clima ruim Né, Poneu Aquela coisa já tá saturada Leva o caju lá Não, não é só isso não Você sabe o que eu faço? Trabalho O que você faz? De semana de prevenção de acidente De uso de EPI É mesmo? Faço também sobre compliance Oh! O humor com compliance Comprar-se é o seu fazer O certo da forma correta Entendi Entendeu? É não fazer cagada Transparência Tem que ter na empresa Agora você tem que Envolve tudo Deixa ganhar presentinho De fornecedor Você não pode Você não pode indicar alguém Que seja do seu círculo Você sabe? Mas se o fornecedor Tem uma caneta Você pode aceitar A canetinha pode Depende Depende da situação Não depende Você pode aceitar Até uma viagem Você pode aceitar Dependendo Mas tem um crivo É uma transparência total Você vê o que o Brasil Tinha que ter um compliance Mas olha que mundo louco Que a gente vive É verdade Tem que ter um sistema Pra você ser honesto Os médicos Não todos Claro Inclusive tem médicos Maravilhosos Nesse país Mas assim Os médicos recebem viagens Essas coisas De indústria farmacêutica Aí você fala assim Uai bicho O cara tá me indicando aqui Dentista É muito louco isso Dentista indica muito A pasta de dente Marca A gente sempre pergunta Qual pasta Sendo que pasta Pra quem entende mesmo Não adianta nada Na escovação É 1% da escovação Inclusive a gente A gente nem escova mais dente Não Tem um mesco no escova A preta Gil indica cúrcuma Aí o dentista Ele escova Porque ele ganha muito brinde Ganha não sei o que Ganha tudo Então ele indica Os jantares Em restaurantes Chiquetes Envolve quem fala De gastronomia Isso é lobby Tem tudo isso Muito doido É exatamente A gente tá Só um exemplo Mas são em várias Várias circunstâncias Várias setores Várias profissões É muito doido Me chama aí Que eu vou dar uma palestra Com humor Vai lá Leva o Caju Nisso com humor Que que é isso O Caju Vamos levantar uma polêmica Aqui pra começar Antes de tudo Quero dizer que eu já Antes daqui Eu estava no churrasquinho Do Andinho Maravilhoso Hoje Lá na praça da Assembleia Ele fica sábado e domingo Uma delícia Churrasco na brasa Ele tem um carro adaptado Caju Ele monta os espetinhos Com super cuidado Uma carne de qualidade Faz um salsichão sanfonado Qualidade do churrasqueiro Não é aquele salsichão inteiro Que você mete No pauzinho Sanfonado Porque ele fica por igual Sei É verdade E amanhã Curte um salsichão sanfonado Técnica E amanhã Aproveitando Convidá-los aqui Tonel, Caju Todos os nossos teleweb Veio Amanhã se vocês quiserem tomar Essa do salsichão sanfonado Ficou estranho pra caramba Você gosta do salsichão sanfonado Porra bicho Que hora que você vai tocar Esse salsichão aí Vamos beber um churrasco Comigo amanhã Praça da Assembleia A partir de 11 da manhã Churrasco Bruder Baixa Gastronomia É amanhã ou foi hoje? Hoje eu fui lá levar Latão Amanhã vai ter churrasco Os 80 primeiros chegarem Mas você está indo ontem Está indo hoje Tem um cartaz Onde o Dodo Nené Com a mão contando assim Beba aqui E aí o Andinho Vai vender lá o churrasco Da Bruder Baixa Gastronomia E os 80 primeiros chegaram E vão ganhar um copo de churrasco 300ml Nós vamos bater aquela resenha Vai vender cerveja Pronto Todo mundo amanhã A partir de 11 horas Na Praça da Assembleia E você pode levar Pet Friendly também Pode levar os cães Pô, criança Lá tem brinquedo Levar criançada Mas eu fiquei pé da vida Caju Eu cheguei aqui Esse aqui é um dos salgadinhos Que eu mais gosto Esse aqui é um medalhão de queijo Que custa uma grana Produção, muito obrigado Eu cheguei e falei Mas não vale não Pra quem tá em casa Aquele biscoitinho de queijo Enroladinho Parece um rocambole Parece um rocambole Fininho ele, biscoitinho Esse negócio é uma iguaria Eu cheguei aqui O Tonel Não gosto desse negócio Você tá brincando Primeira pessoa que eu conheço Que eu não gosto disso aqui Olha o paladar Como é engraçado De uma pessoa pra outra Não tem gosto É forte Isso é bom pra caramba Aquelas lojas de biscoito Eu comprei isso e casadinho Foi Bia que comprou? Deve ter sido o Bia Foi Bia, foi você? Foi a Bia? Mas olha só E amendoim gostoso esse aqui? E Bia hoje que tá na produção Um beijo pra ela Ah é um beijo Bia Pegar os Bia da rádio aqui Do grafite Dos outros programas E o amendoim? Amendoim tá bom Maravilhoso Tá bom, eu vou provar depois Tem alho nele aí não? Não Tem? Tem? Gosta não? Gosta o alho Mas não tem aqueles pedaços não Porque tem uns agora Que vendem com o alho frito Já viu? Não É? Pedação de alho Agora esse negocinho aí velho Tá doido o Tonel Não, isso aí Isso aí é ervilha velho Nossa Pera aí Ervilha não tem gosto mesmo Mas eu gosto Eu gosto de ervilha Anos 80 Não sei se são mais velhos Que vocês ainda vão lembrar É a textura da ervilha É ruim quando você morre Nos anos 70 e 80 E as pizzarias antigas Ainda mantém isso Que eu adoro É a parmejana com ervilha Nossa Você pode ver as casas antigas Não gostava não Eu não gostava Ver uns pedacinhos de cenourinha também Pequenininho Tem um ervilhinho e tal É muito bom Eu adoro Tá aí É isso A democracia É o diabo da democracia Gente eu já faço o convite Pra você nos acompanhar Aqui Estou te interrompendo Olha o alho aqui Ah você entende É o alho fritão Dentro do concreto É aquele dedão seu Que você põe no nariz Ótimo É o terroir Olha estamos o seu lad no 98,3 Na sua TV Canal 29 Pra quem está em Belo Horizonte Se você é de Sete Lagoas e região Canal 22 De repente você tem claro TV em casa 698 Este é o canal E também todas as plataformas digital 98live.com.br Também no nosso aplicativo Caju Caju Quem quer interagir com a gente aqui no Boteco Manda mensagem Por WhatsApp aqui da rádio 99316 98 98 Repitando 99316 98 98 Manda um WhatsApp pra gente Manda um texto Manda uma foto Manda um vídeo Manda um áudio Se você tem estabelecimento comercial Manda pra gente aqui o seu cardápio Se você faz entrega de livros Seu telefone Que a gente vai fazer aqui Numa boa pra você Um merchan Agora se for vídeo gente Se você for mandar Pra sua casa Do seu restaurante Deita o celular assim Tá bom? Deita o celular e manda um videozinho Pra gente passar aqui Ok? E nas redes sociais sempre Arroba Rede 98 Oficial Arroba Rede 98 Oficial Você coloca por favor aí Hashtag Nosso caso Engradadozinho Boteco 98 B-U-T-S-O 98 Tá bom? E tem também 98live.com.br Nosso site Tem um chat lá Entra fazer o cadastro E vamos papiar Vamos papiar Já que o Tonel pediu pra enrolar Eu sei que você gosta muito dele Eu quero indicar pra galera Uma série na Netflix Pra quem hoje vai ficar em casa Alguma coisa Certo Que é a série sobre o Fitopaz Grande cantor Compositor argentino Tem uns discos Alguns discos Chama-se El Amor Después del Amor Que é o disco que o Fito lançou Em 91 ou 92 Que ele tá fazendo a turnê de 30 anos agora Que atrasou Ele só foi a Porto Alegre Eu fui Você lembra ver o show dele? Você assistiu Você foi lá ver O único show no Brasil A gente no Brasil A gente é muito desconexo Do resto da latina américa Aí viagem Tudo lotado Não, demais Só a Porto Alegre Tem um grande público dele Ele tocou lá na Teatro São Pedro? Não, naquele Clássico Não, naquele lugar Dentro do parque Dentro do parque Araújo Viana A auditória Araújo Viana Cabe em 5.500 pessoas Mas o Fito no resto da latina américa Toca pra 15 mil E não vem a BH E não vem Não tem público Mas quem gosta Nossa, ele é bom demais Uma filhosa que mostra a carreira dele Até quando ele lançou Ele tem um pop muito bom Muito bom O Amor É o disco mais vendido De rock argentino Da história E mostra a tragédia Que aconteceu com ele Em Rosário Que ele é de Rosário Quando assassinaram A avó dele A tia avó Que ele foi criado com elas Uma grande tragédia Gente, Paz é P-A-E-Z P-A-E-Z Entra lá Procura assim Você que não conhece Foi lá Mariposa Tecnicolor É Você vai conhecer o Fito A carreira dele Que é um cara genial Você mandou o QD a música pra mim Nossa, eu ouvi umas 10 vezes E aí tem lá o Charlie Garcia Que é outro cara muito famoso Do rock argentino Que ele tocou com o Charlie O Charlie é mais antigo que ele Os atores mandaram muito bem Entra aí na Netflix Depois do programa Você não consegue achar essa música não Mariposa Tecnicolor Mas não pode tocar Não sei Mas um pouquinho não pode não Qual do YouTube Ele gravou inclusive Uma versão dela com o Caetano Veloso Com o Caetano Com o Caetano Veloso O Fito Paz e o Caetano Veloso Cantou Mariposa Tecnicolor Todas as manhãs E a levada da música É muito crescente Cara, ela é sensacional É muito boa É muito bom, cara Aqui, mas vamos falar um pouco De Do que todos os jornais E programas falam De que? Que é uma verdadeira fake news Que é A temperatura O clima e o tempo Cada dia Estão anunciando Uma chuva de graniz Um toro Um pedágua Há uns 3 dias Ontem eu falei assim Vou apresentar em Santa Luzia Debaixo de um toro De um pedágua Não vai ninguém mesmo E ela não vem E ela não vem Eu até bateu uma ventania Acho que foi na quarta Nossa, foi quinta-feira Foi quinta? As portas lá de cá bateram todas Ao mesmo tempo Falei pronto Perdemos o telhado Vamos ficar agora Meu Deus do céu Caiu um pedaço Nossa Nem caiu chuva ainda Não Isso acontece, né? E aí muita chuva E tudo que vai vir Não veio E aí na rede social Só falando Preparar Que vai ser o dia mais Vai cair chuva até de granizo Vai cair Mas não caiu até agora Será que ela vai vir? Vai chegar essa chuva? Vai chegar Deixa segunda-feira Amanhã tem chopp lá Nós vamos beber um chopp lá na praça Amanhã tem um chopp lá Você chega na segunda à noite Pô, depois Então não dá, não dá Então não fala que vai chover não, gente Já que nós não vamos acertar A mesma temperatura Você sabe que vocês vão errar Pô, não fala E tomara que não faça estragos, né, Carlos? Tem conteúdo pra colocar no jornal Bota outra coisa, pô Bota uma cor de humor aí Um negócio Falando cedo Bota palavra cruzada Que tá faltando Pra gente treinar o cérebro Palavra cruzada? É Minha mãe é fera nisso As pessoas mais A gente não treina mais o cérebro A gente pode ter Tô falando sério Sem piada Um Alzheimer Muito mais fácil Porque, cara, a gente não Você sabe o número de telefone Da Grazi de cabeça? Quem é Grazi? Então, assim A gente não sabe mais O número de telefone de ninguém Não sabe nele Porque, tudo bem A tecnologia é ótima Nos ajuda Mas a gente não treina mais o cérebro Para pra pensar nisso, bicho As moçadas, estudantes Estão sofrendo muito com isso Já saiu mesmo Uma pesquisa falando disso De você ter que treinar mesmo De ter que fazer Hoje, inteligência artificial Então, cara É, o negócio Faz o feijão pra você Faz tudo pra você Pô, é legal Mas a gente também A gente tem que saber usar, né A gente tá se deixando Levar totalmente, cara E aí a gente não tá raciocinando É, não é verdade É treinar o cérebro Isso é muito importante Pra usar Mas não chegar aos 60 aí, Caju Não vai lembrar mais de nada, bicho O cérebro não mexe Tá ali Tá ali Tá preso, velho Não faz nada É um absurdo Não é Paxo, não É Alzheimer, Caju Tá confundindo os negócios Ah, tá difícil Se cuidem Presta atenção Isso é o quê? Presta atenção O que foi? É mariposa? Eu tô sem Sone Não, coloquei outra música Coloquei música errada Mas põe um foninho pra mim, Tom Que eu amo Pera, pera, calma Pera aí, mariposa Eu falo de mariposa na minha peça, viu, gente Falo de boboleta Falo de... Mariposa Technicolor Olha que música rola E aí, Tom? O chefe vai brigar com nós A galera fica... Com a mãozinha da torcida argentina aqui Fita genial, cara Fazia até entrar Ele lançou Tá levado, ó Ele, Caetano? Não, essa é a versão em espanhol dele Com o Caetano foi em português Domingos e o Clube Corta aí, senão o YouTube vai derrubar aí Eu gosto dessa aqui, ó Você conhece ele, né, Tonel? O Fito abriu um show dos Paralamas Ele é muito chegado dos Paralamas É, Titãs Boa A Lada do Caminho É Eu tenho um CD desde lá A Lada do Caminho Olha, ele é foda E é legal, Caio Porque ele fala muito sobre ressaca Eu me identifico muito com o Fito E pra quem... Tem gente que tá escutando a gente Muito bom, Tonel Valeu demais, hein A 98, que é a rádio do rock Que formou gerações Eu fui formado por MTV em 98, cara E o Fito, ele é muito famoso na Latino América e tal E muito amigo da galera daqui do Brasil, né Principalmente Paralamas e tal Ele participou do acústico dos Titãs Tocando Go Backs É E do disco ao vivo dos Paralamas de 95 Que é o Vamos Bater Lata Exato Porque aquela música de sucesso dos Paralamas é dele O... Trac, trac Dame, tua amor Solo, tua amor Só que a versão dele é meio psicodélica E ele, às vezes, toca a versão Ele quase nunca toca essa música Quando toca, ele toca a versão que os Paralamas fizeram É muito legal essa... Tocam piano, eu lembro, né Essa fusão, né Tocam piano Ele é músico clássico, assim, né, cara É formação Pra quem não sabe A sua maneira Que o Capital gravou É uma versão de uma banda argentina Solo estéreo Só que já havia uma versão do Paralamas No Nove Luas Música Lirreira Que é mais legal ainda Que é o Música Lirreira Que é o nome original da música Exatamente O Solo estéreo do Finado Outro genial Gustavo Cerate Gustavo Cerate Bom, já falamos demais de música argentina Né, amigo? Nossa senhora No programa de hoje Boteca é foda É foda Nossos primeiros convidados Uma grande e deliciosa homenagem a Itabirito Isso porque no dia 7 de setembro Nós comemoramos o centenário de Itabirito Além da independência do nosso país A capital do Pastel de Angu, Itabirito Nós vamos receber aqui Lona Conceição e Azarinha Duas das principais produtoras da iguaria Na cidade Que fica bem pertinho aqui de Belo Horizonte, viu? E vamos receber também O mixologista Victor Quaranta Apaixonado por cachaça O Victor vai nos ensinar a fazer uma caipirinha A bebida brasileira mais famosa no mundo, né? E por que ele vai ensinar a fazer uma caipirinha? Porque foi celebrado o dia da cachaça Na última quarta-feira Temos que prestar essa homenagem Conhecer um pouco Sentir como é que tá esse mercado de cachaça Né? Por que a gente tá falando de música? Desculpa Mas no Rock in Rio 2001 Rock in Rio voltou Depois de 10 anos e tal O Michael Stipe Do R.E.M., vocalista Ele tomou uma caipirinha no palco Que ele pirou na caipirinha O cara fez a caipirinha Ele no palco Saúde Os gringos Piram em caipirinha Não tem condição Pira na caipirinha 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 ou caipirinha? Caipirinha, né, meu povo? Vamos valorizar o produto nacional Ó, gótica não, gente Pra falar em valorizar o produto nacional Vamos fechar o programa recebendo O Matheus Montadon da Margot Drinqueria E a mixologista da casa Mariana Pina Campeã num concurso que elegeu O melhor rabo de galo do Brasil Já tomou um rabo de galo hoje O rabo é que o galo tá passando Nós vamos sair muito aqui hoje, viu? Você sabe o que chama rabo de galo? Por quê? É o brasileiro muito criativo Coquetel Coquetel é o que que é? É o coquetel Rabo de galo De galo É isso, é isso O brasileiro é Estudos sujos no Botequim, Caju O cara fala Ó, isso não é de uma academia É rabo de galo Não, academia De estudo e tal Não é Caju Vamos começar Vamos trazer a nossa agenda Pra quem tá ligado aqui no Boteco 98 Porque tem um monte de coisas acontecendo Coisas legais em Belo Horizonte Em Minas Gerais, no Brasil And no mundo Como diria Fernanda Ribeiro Vai puxando, Caju Vou aqui e começou Junto com o Boteco agora Hoje, meio-dia O Carna Rock Santere Isso é doido Evento aberto ao público Direto da praça Duque de Caxias Ali em Santereza A festa conta com apresentações De vários ritmos A uma hora da tarde O Putz Grila abre Com o melhor do rock Seguido de Felipe Rott Com samba e axé Logo depois tem bloco Axé das antigas Tem Zu Charlie Brown E Dona Ermelinda Em parceria com a Cervejaria Loba Serão mais de 20 rótulos disponíveis na feira Lembrando, o evento acontece na Praça Duca de Caxias Ali no coração Santa Tereza Então quer dizer que mais de 20 rótulos Chega lá tem só os rótulos Nem uma garrafa Chega lá já tá de frente pro bolão Rótulos de graça Mais de 20 rótulos de graça no chão Não tem erro Mas esse evento é bacana Putz Grila E é muito legal ocupar a praça né Caju É a praça é A praça é do povo Tem que ocupar mesmo Leva a criançada e vamos divertir Cara, ontem ele esteve aqui Veio no Radiocast Veio no Grafite Mas vale reforçar Hoje Autor de um dos clássicos Trilha sonora da nossa geração Desembarca em BH com a Torneira do Seu Show A vida tem dessas coisas Rich Queria muito ir Meia noite no meu quarto Ela vai surgir Não, o que apareceu Ela vai surgir Menina Veneno É a praça é a cor de carne Mas é a carne Carne Ele explicou isso aqui ontem Ele falou assim Não, porque a matriz alemã Veio e ficou hospedada no Copacabana Palace Eu esqueci o nome dela aqui Ele falou ontem Marlene Dietrich E ela ficou impressionada Com a cor dos abajurs Do hotel Nos quartos e nos corredores Segundo ela Era um Flash tone Em inglês Tom de carne O Rich é inglês O Rich é inglês E ela usou o termo em alemão Que é muito próximo Do inglês A origem é a mesma E ele usou esse termo Abajur Qual de carne mesmo Porque ele falou assim Cara Essa coisa de Sentir na carne Essa coisa meio sexual Meio Sabe Da volúpia mesmo Da carne E as pessoas Ah não é carminho É carne mesmo Porque ele falou assim Cara Eu queria até colocar pele Coisa de pele Mas O Brasil é tanto tom de pele Que ele ficou com medo Até de soar um pouco Meio Sem compreendido Para respeitar todas as peles Nossa Eu as vezes de manhã cedo Põe Hit lá em cima Maravilhoso As músicas De sua época Maravilhoso De sua época De sua época É o 83 Era bebê né Você tinha quantos anos Em 83 Oito Oito Já está na hora A formação musical Já está começando Mas cara Nossa Se abria a torneira Saia Se a música O Hit tem uma música Que você ouve Você já sabe É o Hit É o Hit Engraçado Ele é um cara talentoso O Hit Foi o Hit ali Que jogou ele na parada Depois ele fez um grupo Com o Lulu Santos Com o Lobão Ele era do interior da Inglaterra Aí um amigo chegou assim Ah tem uns brasileiros aí Para gravar Estão precisando de um flautista E ele é flautista né Vai lá Não sei o que Aí ele foi Arrancou a cidadezinha dele Foi lá em Londres Para encontrar com a galera E era a Rita Lee Uma amiga dela A Lucinha Que virou amiga dele também E o Liminha Só isso Liminha Um dos maiores produtores Da música brasileira E ele falou que realmente Estavam precisando de um flautista Ele entrou ali Não sabia quem que era o Mutantes Não entendia muito bem e tal E aí viraram para ele assim Ah Ah eram os Mutantes Que o Liminha Entrou nos Mutantes Exatamente Aparece no Brasil depois Sabe aquele convite Faço por educação Chegou no Rio Só que ele era O inglês é meio mineiro Ele foi de verdade Acreditou que era E ele veio Falou assim Ah vou ficar uns 3 meses ali E tal né Aquela coisa Tá até hoje Cara que bom que ele veio Olha que som que ele fez Maravilhoso Faz parte da minha vida demais E aí Montovimana né Lolo Santos Essa turma toda Depois carreira solo Olha que legal Maravilhoso E hoje ele vem a Belo Horizonte Está em Belo Horizonte Sold out Ingressos esgotados Palácio das Artes Apresentando esse show Que comemora 40 anos Não de menina veneno Dela também Mas do álbum Voo de coração Que legal tá sold out Esgotado Sold out Ingressos A venda nas bilheterias Do Palácio das Artes Não Acabou meu amigo Acabou Quem comprou Comprou Quem quiser vai ter que Procurar ali na porta Essa informação então da nossa agenda Foi mais pra você ficar na vontade mesmo Tá bom Olha aqui Mas hoje a partir de uma hora da tarde Daqui a meia hora Tem a segunda edição Do Teu Churrasco Ó Evento da parceria Entre o Quintal de Jojo E da Terceiro Carnes Terneiro Terneiro Opa desculpa Terneiro 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 Da Terneiro Carnes E Quintal de Jojo Com 6 horas De All Inclusive Premium All Inclusive Premium De Churrasco Fogo de Chão Olha pra você ver 6 horas Você tochando carne pra dentro E a lista de carnes nobres É gigante Deliciosa Tem The Shop Drinks E apresentação da cantora Yuli Rossi Com sertanejo E moda de viola Tudo direto Da Terneiro Grill Terneiro Aqui agora escrever Terneiro É pegadinha ou não é? É comigo ou não é? Se eu fosse a Terneiro Grill Eu fechava o público É Terneiro Grill É Terneiro Grill Na Avenida Olito Meirelles No Barreiro Gostou? Gostou então é só Garantir o seu ingresso Pela centraldoseventos.com.br Terneiro Pois já tá rolando Desde ontem A décima edição Do Festival Internacional O Festival de Cerveja e Cultura Um dos maiores eventos do país Dedicado à cerveja São mais de 150 rótulos Meu amigo Tem como novidade O sistema de autoatendimento Pra você não perder Nem um segundo Que poderia ser gasto O que? Tomando uma cervejinha Mas é claro Com moderação, né? E tem ainda Feira de vinil Projeto Amantes do Café Criado pelo nosso querido Mário Alaska Opa! É, na área gastronômica Serão 10 restaurantes convidados E tem ainda o som De mais de 30 bandas Entre elas o Cash É, e o Mazoc Vocalista Te convida pra fazer Parte do festival também Mazoc, fala com a gente Cara Fala galera Aqui é o Mazoc Da banda Cash Passando pra fazer Um convite especial Pra vocês Nesse final de semana Acontece a décima edição Do FIC O Festival Internacional De Cerveja e Cultura E a Cash Vai estar lá Com mais de 30 atrações Diversas cervejas E tem tudo a ver, né? Misturar cerveja e rock É a combinação perfeita Já em Belo Horizonte Então garanta seu ingresso Esperamos por vocês A Cash está lá No domingo Beleza? Valeu Nené, eu sei que é das baquetas Mazoc canta bem Mazoc canta muito A Cash é uma das grandes bandas Aí da cidade, né? O meu querido amigo De 20 anos Borba É o guitarrista É a bandaça Toca no casamento dos seus Se você quiser Os caras tocam tudo de rock Reinauguração disso tudo Tá, vamos lá Fazendo uma coisa É, não Eles são maravilhosos É das bandas mais concorridas Aí, cara Todo mundo quer a Cash Na festa Ô, Tom Prometo que a última coisa Que eu vou falar nesse bloco Fale, moço Não, é porque A gente falou tanto de música Que tá falando da Cash Já falou de Fito Pai Já falou de Caipirinha Do Ariana Pode nem falar só a cerveja Mas é que é a rádio rock, né? Minha pequena Eva Eva Então, muita gente acha que Calma Muita gente acha que é da banda Eva Né? A nova geração Mas é do Radiotaxi Radiotaxi É É da getafo, velho Só é Radiotaxi Não sabe o que eu descobri essa semana O que você descobriu, velho? É uma música italiana É A gente acha que Eu sempre achei que era do Radiotaxi É, vai Aí a Radiotaxi fez uma versão Ficou famosa e tal Depois a banda Eva fez uma Que explodiu Vocês já sabiam disso? Cara Eu sabia, mas não lembrava disso Mas não lembrava disso Você resgatou essa história Fiquei chocado E o Radiotaxi Pra quem não conheceu Pesquise, procure E entenda Radiotaxi é uma banda legal Os caras tocaram Todos os grandes nomes Da música brasileira Do rock brasileiro Dos anos 70 e 80 ali Músico de verdade Radiotaxi Tonel Nós não vamos abrir esse boteco não, cara Você trabalhou, Caju? Você sentiu falta Vamos abrir esse negocinho Eu trabalhei Pera aí Trabalhei E falei sobre Sobre essa coisa de Falei várias coisas, né? Mas essa coisa de Esquecer Sabe? Entendi De dar desculpa Pra não pagar uma conta Esquecer carteira O cheque acabou, o talão Você lembra? Tinha essa desculpa Lembro Lembro Cadê o da boca pra fora? Eu acho que falei disso Vamos ver A gente tem que viver o hoje A moda agora é essa Nós temos que viver o hoje Porque o passado já passou O futuro ainda não chegou E nós temos que viver o presente É, o Itá, tá certo E é pensando nisso Que dono de boteco Não pode vender fiado Que a pessoa bebe hoje Que é no presente Chega amanhã Que vai ser o futuro Ele não lembra que no passado Que vai ser ontem Ele bebeu E pendurou a conta Não dá E se tiver bebido vodca E não lembra nem Que foi no boteco Nem que saiu de casa Nem como que voltou Não dá, gente Vender fiado não dá E essas desculpas Também não dá não, viu Antigamente a pessoa falava Esqueci a carteira em casa Antigamente falava Pô, mas a minha última Folha do cheque Hoje nem A pessoa nem sabe O que é cheque Mas hoje em dia Tem outras desculpas Poxa, eu tô sem carteira Meio de passar um pix Seu celular acabou Bateria Não, vem com essa desculpa Não, gente Enfiado também Não dá Ué Se a pessoa não bebe E fala assim Ah, vou beber Pra esquecer Então Vai beber Vai esquecer que bebeu Que não pagou Não vai pagar Tá aqui Boba é outro, meu irmão Ai, meu Deus Tinha essa desculpa mesmo, Caju Não é, não é Vamos abrir essa bagaça Vamos abrir o boteco Ah, babiroso Ah, já vamos pro intervalo Pode entrar que o templo tá aberto Daqui a pouco tem mais Boteco 98 Dizem que é o Texas Mas olha pra cima Parece que a gente tá na Califórnia Beverly Hills Não, não, não Beverly Hills Com dois L's mesmo Pra lembrar da nossa grafia lá do passado Em 1897 Beverly De Belo E Hills Do inglês Pra citar a montanha Que nos cerca Oh, oh, oh Ah, mas não tem montanha no Brasil Tem, é serra Vem com essa não A gente passa a vida toda Chamando o trem de metrô E você aí Querendo diferenciar a montanha de serra Temos montanha seawight Inclusive A vista lá de cima é maravilhosa Parabéns Belo Horizonte Parabéns BH Parabéns Beverly Hills 126 anos da melhor cidade do Brasil Ou melhor, do mundo E aí? Foi aí que pediram uns minutinhos de paz? Bora de Radiocast? O programa que deixa a sua tarde muito mais leve? Duas horas de curiosidades do mundo pop Viagem, saúde, notícias E claro, informações de outro mundo De segunda a sexta De 3 a 5 da tarde Aqui na Rede 98 Porque você merece ficar numa boa Claro Rede 98 Porque você precisa Rode tranquilo com sua CNH em dia Levou multa injustamente e está com excesso de pontos na sua carteira Você tem direito à defesa E a Facilita Brasil facilita tudo pra você Envie um WhatsApp para 994-525005 Que a facilita protocolo recurso sem complicação E ainda parcela tudo em até 12 vezes Não perca sua carteira sem antes falar com a Facilita Brasil 994-525005 Facilita Brasil Ajudando a garantir os seus direitos Você vai mandar um SMS para esse número 4199 E cadastrar o CEP que você quer monitorar Pode ser o seu Pode ser o da sua mãe Pode ser o da sua avó Pode ser o do seu trabalho Não precisa ser nem na cidade onde você está morando 4199 você vai mandar o CEP que você quer cadastrar Já está automático Você recebe as mensagens em tempo real Vem chuva, vem granizo, ventos fortes Aquela coisa toda O alerta em tempo real De volta Boteco 98 De volta com Boteco 98 É isso mesmo Boteco é isso Bia Não se preocupe não, relaxa Passa aí Meu, caiu Tem que filmar ela aqui no chão Caída, gente Caiu, gente Tomou um capote Caiu, a pessoa caiu Você já caiu no boteco? Eu? Caiu no galo Eu caiu Eu sou o reto tombo, cara Eu sou o reto tombo Eu estava no boteco Do lado do maleta ali Tinha aquelas salinhas Na Augusto Lima Eu sei, eu sei E estreitinho o boteco Estava tomando uma cerveja Não sei se era com tênis, cara Não lembro Eu fui no banheiro O banheiro era no piso de cima E era aquela escada caracola Cara, eu odeio a escada caracola O boteco, velho Fui descer aquela escada caracola Eu vi escorregando pelo quadamão do negócio Eu ia passar direto, velho Cara, tem hora que você chega no boteco Você olha a escada caracola Depois de umas oito cervejas Você fala Ah, não vou fazer xixi agora, não Meu Deus Eu vou segurar mais um pouco Segura mais um pouquinho Você está doido? Deixa eu dar um recado Para quem está ligado aqui No Boteco 98 Enquanto a gente vai ajeitando as coisas ali A internet da Claro É tipo o seu boteco predileto É, não decepciona nunca A experiência é sempre a melhor de todas Mas também pudera, né? A banda larga mais rápida Com a maior velocidade de download E o Wi-Fi mais estável É, com a maior velocidade de download E o Wi-Fi mais estável do país Você quer coisa melhor? Gente, com a banda larga da Claro A sua casa pode até ser o boteco Você chama a turma para beber aquela cervejinha Faz um tiragosto Monta uma playlist no seu streaming preferido Para curtir sem a internet cair Ou travar E tudo isso com um precinho imperdível A 350 MB com fibra Por apenas R$ 99,90 por mês É isso mesmo R$ 350 MB por mês Por somente R$ 99,90 no multi Isso é bom demais Então faz o seguinte Corra, vá para a Claro E faça o seu multi Ligue 0800-720-1234 Acesse claro.com.br Vá a uma loja Claro perto de você Claro, você merece o novo Consulte condições de aquisição Muito bem Já que falei dessa possibilidade, Caju Do cabra fazer o botequinho dele em casa Ele vai precisar de umas bebidinhas ali Para ter um vasinho Vai, claro E qual que é a dica para ele encontrar essas bebidas, Caju? Donel, a dica Eu vou falar daqui a pouco Deixa eu falar daqui a pouco Vai fazer um suspensezinho Você vai fazer um suspensezinho Porque você não sabe a transformação Nós fizemos aqui de cadeira Nesse tempinho que você estava falando aí Esse é o programa mais honesto O rádio da TV brasileira é maravilhoso Passou um furacão aqui Mas deixa eu trazer aqui o recado do Nelsinho Brasil Nelsinho Brasil está acompanhando o Boteco 98 Estou indo ali buscar uma feijoada Com duas rodelas de laranja E continuar curtindo o Boteco 98 Grande Nelsinho Caju Rei do barreiro Caju, seu lindo Falou Caju, seu lindo Nelsinho, quanto tempo Ele é o 20 acido nosso aqui Gente boa Você vê, né Nelsinho deve chegar no boteco Ou no restaurante e falar A minha feijoada são com duas Duas Tem que ter duas rodelas Nelsinho Não é com uma rodela São duas Manda uma foto da sua casa Daquela vista que você tem Daquele negócio que você tem Não sei onde que é esse QG Se eu ir não, bicho Por isso ia bater aí Você manda uma foto pra gente Daquela que você mandou uma vez Que eu falei, olha lá Onde ele está instalado No barreiro, meu irmão Meu Deus Manda pra gente aí Que eu vou mostrar depois Aqui pro pessoal Caju, quarta-feira passada Foi o dia da cachaça Quarta-feira passada Foi o dia da cachaça Não comemoramos, hein Amarvada, amardita Água do passarinho Amarvada, caninha, branquinha O que mais? São vários Uns pingas Pinga Pinga Porque pinga Porque dizem que pingava ali Aquela Da evaporação Do processo Diz o Eduardo Bueno Peninha Grande jornalista Que flerta com a história Maravilhosa Que isso é uma mentira É É, que a história Tem muita coisa criada, né Mas tem coisa criada Que é legal, né É A história fica Perpetua alguns mitos Algumas lendas Que são mais legais Do que a história verdadeira Original Exato Bom, na última quarta-feira Portanto, dia 13 O dia nacional da cachaça E claro O Teco não poderia deixar Essa data passar em branco Em homenagem A uma bebida Que está no sangue do mineiro E faz parte Da nossa origem Hoje recebemos Dois convidados especiais O primeiro deles O primeiro deles é agora Que eu estou falando Do mixologista Docente do Senac Apaixonado por cachaça Victor Quaranta Victor, prazer te receber Aqui no Boteco 98 Obrigado pelo convite Victor que já veio aqui No Radiocast durante a semana Falei Cara, o Victor tem que ir lá No Boteco Para falar com a gente Sobre cachaça Cachaça que já foi muito marginalizada Essa questão de falar Ah, o fulano é cachaceiro Tinha uma carga Uma bebida menor Menor Uma coisa menor E essa coisa parece que passou Né, Victor? Pois é Esses dias me chamaram De cachaceiro Em plena luz do dia Vocês acreditam? Para mim é um eloginho Rapaz, eu fui para casa Numa alegria Que eu vou te falar Eu chamo-se de pingaiada Pingaiada já é uma assim Eu chamo-se de pingaiada Ô, pingaiada Nossa, isso aí já é uma coisa Mas no seu caso Foi um elogio, pô Foi um elogio Eu fiquei feliz demais Me reconheceu Pô, maravilhoso Realmente Você está falando aí Da pinga Da história da pinga Eu acho que esse foi Um dos primeiros fake news Que surgiu no Brasil Mas não é O Eduardo Bueno fala isso Ele é tão bom Esse fake news Que dura até hoje, né O pessoal vai contando Essa lorota Mas que a gente adora ouvir Você sabe que é mentira E ainda conta Que a história é boa Você está sem assuntos Você não terminava Para falar de um assunto Você só sabe desse detalhe Que é mentiroso Aí você solta ele Ó, gente Fake news é só O que não vai prejudicar ninguém Exatamente É aquela mentirinha Que Deus perdoa Você mora e tal, né Cara, eu estou vendo aqui Alguns sinônimos Ó, abrideira Água benta Aguardente Bagaceira Pirita Branca Branquinha Brasa Braseira Braseiro Calibrina Cana Caninha Dengosa Engasga gato Goró Malvada Manguaça Muamba Paraty Pinga Paraty A origem está por ali, Vitor? Está, Paraty Onde produz muita cachaça pura, né Um dos primeiros lugares Que produziu no Brasil Toda a costa do Brasil, na verdade Se produz desde 1500 e pouco, né Depois que veio para Minas Gerais Ficou amarelinha, né Você esqueceu o nome Importante Água que passarinho não bebe E que só não bebe Porque não sabe como é bom Experimentado Nós estamos perdidos Cheio de passarinho De dar com as outras Concorrência brava Ficando garrafa Foram os portugueses Como é que é isso, Vitor? Os portugueses trouxeram A cana-de-açúcar Logo que o Brasil Foi descoberto Barra invadida A gente não sabe E aí Eles trouxeram A cana-de-açúcar Para uma questão financeira Era um ativo econômico Que a gente ia investir Para voltar Para Portugal Com açúcar Que estava em alta A especiaria já estava embaixo E aí Começaram os primeiros engenhos Ali em São Vicente E o negócio pegou E surgiu essa história Da pinga A história é só contar São Vicente Litoral de São Paulo Litoral de São Paulo Tem três lugares Tem São Vicente Litoral de São Paulo Porto Seguro Litoral da Bahia E ali em Pernambuco Em Itamaracá Então são três lugares Onde começa O engenho ali mais forte Como diz o Luiz Da Câmara Cascuda Que escreveu Mestre Mestre Preludes da Cachaça Escreveu em 67 Ele fala que Onde tem um engenho Tem um alambique Você vai deixar lá a cachaça Só que aí Os portugueses Foram atrás de minerais Precisavam de ouro Foi entrando no Brasil Chegou em Minas Gerais Transportando a cachaça Em barris E aí começam as amarelinhas Que a gente tanto gosta Sem querer Sem ele saber Nesse trajeto A cachaça no barril Ela vai absorvendo Não foi uma coisa pensada Isso que eu queria dizer Não Era um transporte Eles abriram E ficou interessante Por exemplo Você pega uma madeira Com uma hamburana Amaciou Amaciou a cachaça Deu aroma de especiarias Deu aroma de baunilha Esse negócio ficou bom Esqueceram o ouro E virou cachaça Virou o novo ouro Eu achei que você falou assim Você pega uma mamadeira Eu falei ué Mamadeira Pega uma madeira Você pega uma madeira Eu falei ué Já estava sendo interessante Opa Para beber também Esses portugueses Deixa eu te falar uma coisa O segredo Um dos segredos da caipirinha Você vai falar para a gente Como é que a gente faz Uma caipirinha bacana Mas uma coisa Eu acho que é certo Tem muito gelo moído Muito gelo É o gelo Quando você faz com gelo moído Ele dá uma diluída Na cachaça Mais rápido Uma diluída mais rápida Daquela pedrona Ela fica demorando Demora Ele vai diminuir Dá uma cremosidade também Eu acho Ele fica mais Quando a cachaça Fica mais gelada Ela fica mais densa Fica mais cremosa Sem falar que a percepção Alcoólica é menor Então você coloca O gelinho picado ali Você vai ficar Percebido não viu gente Né Que continua um perigo O álcool está lá O álcool não sabe Ele está ali assim Fazendo um carinho em você Mas É Isso mesmo Gente só fazer um Um registro aqui O Vitor trouxe Ele preparou Algumas caipirinhas ali fora Num copo longo Aqui Num lagoão Vamos dizer assim E esse canudo Ô Tom Tem que elogiar Tem que elogiar Ninguém aguenta mais plástico Hoje em dia O canudo no bar No restaurante É dentro de um plástico O canudo é de plástico Você tem que tirar Outro plástico O mundo acabando Cara olha que legal O que é isso Esse é a caipirinha Que vai salvar as tartarugas Exato Isso aqui é um canudo Mais grosso Que ele serve Um macarrão mais grosso Que ele serve Como canudo Biodegradável Depois que ele for Para a natureza Rapidinho ele vai embora Serve até aí Sensacional Não prejudica ninguém Sensacional Maravilhoso Se você tomar umas 20 e 10 Ainda dá para fazer Uma macarronada Sei lá Joga uma água fervente O Vitor Como é que a cachaça Entra na sua vida Na vida do Vitor Eu cheguei em Minas Gerais Sou de Brasília Cheguei em Minas Gerais Tem 5 anos Você é novo aqui Sou novo Mas já me deram A chave de Minas Gerais E aí Uma destilaria Me convidou Para trabalhar aqui E aí eu comecei A montar o portfólio Fazer o treinamento E fiquei Direto Ponte BH Até a destilaria Para poder Conhecer todo o processo E Viver a cachaça Desde o corte de cana Até Aqui é caipirinha na mesa Processo completo Processo completo E aí eu fui me aprofundando Eu já Trabalho quase 18 anos Com bebida Mas focado na cachaça Tem esses 5 anos Que acabei assim Não tem como você Vim para Minas Gerais E não conhecer a cachaça E não tem como conhecer a cachaça Sem conhecer Minas Gerais Está ali Em trínsito Então Acabou que Eu fui mergulhando Conhecendo Participei de alguns concursos De bartenders Voltados para a cachaça E mergulhei nesse universo Que só me trouxe alegria Aqui em Minas Gerais Caramba Caipirinha Que drink gostoso Maravilhoso Refrescante Outro dia eu vi uma história Que a origem da caipirinha Surgiu como um remédio Para combater a gripe espanhola É isso? Isso O interior de São Paulo Eles colocavam até Outra especiaria Alho Alho Gengibre Mel Mel E aí virou um remédio Caipira É Então essa é uma das versões Da história Uma das versões Tem uma fake que eu adoro Até contei da outra vez Que é o Do Do Jô Soares O Xangô de Beckett Street Maravilhoso Que é bem legal A história é que o Eu li o Xangô O cara Watson E o Sherlock Holmes Vem para o Brasil E eles entram num bar Ele falou assim Quero minha cachaça Com limão Açúcar Aí o cara do bar Falou assim Uai, mas quem que pediu? Foi o caipirão? Não, não Foi o caipirinha Eu não li o livro do Jô Mas tem filme Tem filme Eu vi no cinema Mas tem essa cena Que é muito legal É o caipirinha Gente, eu pegando Alguns números aqui Só para você entender A força do mercado Da cachaça Não só para o Brasil Produtores de cachaça De Alambique Registrados em 2021 Números de 2021 936 produtores Com 4.969 rótulos É o terceiro maior mercado No mundo Em volume total Atrás apenas da China E dos Estados Unidos Isso aqui no Brasil Cerca de 6,9 litros De cachaça São consumidos no Brasil Per capita Dividindo isso Pela população 6,9 litros É o consumo Aqui no Brasil Por ano De cachaça Por ano A gente falava Dessa coisa Do preconceito Essa coisa Ruim Que era o termo Cachaceiro E era pior ainda Para a mulher Mas a gente aprovou Aqui no Boteco 98 Recebemos uma confraria De mulheres Que se reúnem Para degustar cachaça Mudou isso Mudou isso né Vitor Mudou Essa dinâmica É outra Isso aí Quando veio a elite brasileira Para o Brasil Na época dos barões Do café Eles desvalorizaram a cachaça E na semana da arte moderna Mário de Andrade Mário de Andrade Tarsilo do Amaral Eles começaram a trabalhar A valorização da cachaça No Brasil Isso aqui é um produto nosso 1922 1922 É só gênio E aí Olha que louco Até quando você não toma cachaça O cara vai lá Toma um pó Tempo atrás Que produzia rum Também Foi até premiado Como um dos melhores Rums do mundo Chamava Barão do Cerrado Mas tem muito tempo Que ele não produz E foi uma tentativa Muito boa de fazer Mas não tem nenhuma Relevante Assim A produção de cachaça No Distrito Federal Sim Em torno ali É muito pequeno A produção de cachaça No Brasil Ela é bem É bem distribuída O país inteiro Produz cachaça Você tem bons exemplares Em todas as regiões Do país Mas Minas Gerais Ainda é referência É o maior produtor Agora eu vou falar São Paulo Produz em maior quantidade Volume Volume Agora qualidade Qualidade em Minas Gerais Aqui a gente trabalha Com vários tipos de madeira Nós somos os maiores produtores De cachaça de alambique Daquessa cachaça mais macia Essa cachaça Que tem esse cuidado artesanal O maior produtor em Minas Gerais Agora eu fiquei sabendo Vitor Que a cachaça A gente tem a impressão De que a amarelinha Ela é mais suave Que aquela branquinha Ela é mais E não tem isso não Tem Olha só A branquinha Ela também pode ficar mais suave Se ela ficar mais tempo De descanso No inox mesmo Quanto mais tempo Ele fica parado Ali antes de ir pra gôndola Melhor ela vai ficar Mais macia E aí tem uma explicação Muito científica Eu vou falar brevemente Que a molécula de água Envolve a molécula de álcool E você não tem contato direto Com o álcool na boca Olha que legal Legal isso E aí quando você coloca na madeira Ela macia mais ainda Também pelo tempo de descanso Porque ela vai ganhando ali Às vezes um do soro da madeira Vai reduzindo a acidez Mas pra caipirinha Caipirinha tradicional A branca A gente bebe Pode ser No dia a dia É feito mais com a branca É importante a cachaça Porque Igual você falou A gente tem vários produtores Vários tipos de cachaça Boa E Pra gente O que que tem que ser a cachaça Por exemplo Se você for ter que fazer Uma caipirinha pra gente aqui Você tem Uma receita né Quem tá em casa agora Quer fazer uma caipirinha Olha A cachaça branca Uma cachaça de inox Mais tempo guardado Ela é muito boa Você não vai pegar uma cachaça Muito popular Que ela vai dar uma ardida ali Então uma cachaça macia Mais adocicada Que você sente ali O aroma da cana Você tem o do soro da cachaça Ela desce macia Não tem aquela queimação Essa é indicada A branca Ela vai dar mais o sabor Da fruta que você colocou Então coloquei limão aqui Vou sentir mais o limão Quando você coloca a envelhecida Vai ser o limão Com uma especiaria Com a madeira Você acha que a envelhecida Rouba um pouco Dá pra fazer Porque não tem regra Mas rouba um pouco Essa Rouba um pouco Mas assim Eu acho que a caipirinha Você toma do jeito que você quiser Mas eu gosto mais com a branca Que eu acho que é mais É Ela fica mais a fruta A acidez Mas tem gente que gosta Da envelhecida E tá tudo bem Sem preconceito É igual vinho né cara Quer tomar um vinho tinto Com peixe Bebe Acha um vinho tinto aí Bebe Esse negócio De a gente tentar impor O que o outro vai beber É uma forma de tentar Colonizar o outro Isso tá errado né Agora cara Essa ideia do macarrão É fantástico Que macarrão que é esse Que número que é esse Esse aqui Ah deve ser Fuzile Não Fuzile Não Você não acha Esse macarrão fácil não Não Esse é aquele macarrão Pra quem tá no rádio Não tá aqui na TV É aquele que você compra Pra fazer com galo Velho No interior Não é aquele macarrão É quase que um PVC É um famoso Guela de pão É um tubo Viu É um gasoduto É um PVC de meia É Sensacional Ele não derreteu nada até agora Aí ó Se eu fosse vereador Ele não derrete Caju Hora pra derreter Aí Caju Se eu fosse vereador Eu ia dar desconto Em PTU De quem servisse assim Então Tá vendo É esse bataceta caseira Vai ganhar desconto Comeu ali Pode até jogar no chão Se quiser Mas você é rasa Pode ser que no carrão Mas aqui Pra quem tá em casa agora Escutando Assistindo a gente Quer fazer Tem uma cachaça assim em casa Dá uma receitinha Básica de caipirinha Ali De noção O que é que é o bremeza? O limão, o açúcar Amaceta o limão todo Tira a casca do limão Amassa o limão Coloca ele picado Como é que é? Vou explicar pra vocês Uma receita que eu faço Desde 2007 Que eu aprendi em São Paulo Com o mestre meu em coquetelaria Professor Fábio É o seguinte Na hora que você Você vai cortar o limão no meio Limão tai chi Limão tai chi Pode usar o capeta também Que fica maravilhoso Que eu descobri aqui em Minas Gerais também É bem típico nosso Muito bom Cortou ali a colunela Que é aquela parte do meio Tira aquela parte Tira aquela parte Que aí fica mais fácil De tirar o suco Ele que amarga Aquela parte Ele que amarga E ele fica todo preso O suco todo Fica preso nele Então quando você tira Fica mais fácil De espreir o suco E aí você vai cortar no meio E aí vai ficar duas metades Depois corta de novo Até ficar oito pedaços E aí você vai colocar Com a casca virada pra baixo Vai montar Com a mão Vai colocar o açúcar E macerar devagar Sem macerar muito a casa Pode ser O açúcar em cima do limão O açúcar em cima do limão O açúcar em cima do limão Não em cima Mas se a pessoa só tem em casa O refinado ou cristal Dá pra usar o cristal Dá pra dar de boa O refinado vai derreter mais rápido Vai dissolver mais rápido É melhor Mas se tiver o cristal Não vai deixar de tomar Qual a proporção que a gente vai fazer Um copo desse aqui por exemplo Que é um copo grande Lagoinha grande Lagoão Aí eu ponho quanto de limão por exemplo Você tem isso Um limão Um limão só E açúcar Açúcar pode colocar Meia colher De sopa De sopa Meia colher de sopa Uma de sobremesa Uma de sobremesa Uma de sobremesa Cheia Uma de sobremesa Beleza Senão vai ficar muito doce Isso E gelo Gelo Aí Agora entra o gelo Ou a cachaça Aí pode colocar agora 50 ml Ou um shot de cachaça Aquele shot de butex Sei Vai dar mais ou menos 50 ml Agora que minha dúvida Vai Agora Você vai colocar o gelo Picado Vai quebrar o gelo Colocar aqui E dar uma mexidinha Muito gelo Muito gelo Água não né Não Eu já cheguei A tentar pôr água Gente mas não vai render Isso aqui não Eu botei cachaça Tinha botado limão Foi tá amassagado Cachaça com limão No fundo ali Pô tem que render isso aqui Chegou a gente Na casa do caixa Joga água Joga água Joga água Não é Vamos fazer render isso aí Pra essa moçada O cara faz dois Com um só né Aí tá Então aí jogo Bastante limão moído A hora que a gente vai Macerar ali É quando joga o limão E o açúcar E o açúcar O açúcar Limão Limão O açúcar E macera Só que assim Macerar Ele ainda falava Macerar no máximo Cinco vezes Só não precisa Ficar esmagando Muita casca Senão ele vai amargar E aí Eu tô ansioso Querendo acertar o negócio 10 mil Mas o caju Fica bem feitinho Eu acho que o erro Se eu tiver Não sou especialista Em cachaça Em caipirinha Mas acho que Esse negócio de amargar Você falou Às vezes a pessoa Aperta muito E a gente sente o amargo Bebendo né cara Sente Sente Claro Esse aqui Eu tomo 35 desse Na beira da lagoa Por quê? Tem o doce O ácido ali Equilibrado Agora um amargo Você toma um Dois Já começa a falar Ah não deu Até pra harmonizar Já não fica tão legal Mas o caju é interessante São pequenas coisinhas Que quem tá em casa E quer fazer Já melhora muito Eu faço você na sua casa Vou fazer um caipirinha Pra mim Como é que faz mesmo Como é que é Porque tudo que a gente Acha que é fácil Entre aspas Não é É complicado É difícil fazer O simples Vai soltar um banco Você vê Tentei várias vezes Nossa Ô polícia Que pericola É câmera Pra todo lugar É Não Hoje você não faz nada Tranquilamente Alarme né cara Essa coisa chata Muita coisa de segurança Aqui porque 13 de setembro Tô vendo uma história Que bem legal Olha só Já tem um monte de fake news aí A produção da cachaça Era uma importante Atividade econômica No Brasil Levando A redução do consumo Da bagaceira importada De Portugal E aí os portugueses Ficaram preocupados Com o sucesso Do Aguardente E através de uma carta real No dia 13 de setembro De 1649 Eles proibiram A fabricação E a venda da cachaça Em todo o território brasileiro Tentaram um boicotável Os produtores de cana-de-açúcar Lambique Se indignados Com as constantes Cobranças de impostos Ao longo dos anos E perseguidos Por vender a bebida Se revoltam No dia 13 de setembro De 1661 E tomam poder No Rio de Janeiro Por cinco meses Resultando em um dos primeiros Movimentos De insurreição nacional A chamada A revolta da cachaça Tá no livro de história Não vai cair no Enem Vamos nos unir Só que você tem que chegar No 13 de setembro Que é quando foi liberada A produção Por Luísa de Gusmão Eu vou falar pra você Se você acha que a sua ex É ciumenta Você tem que conhecer Os portugueses Eles queriam colocar A bagaceira Falando Vamos produzir cachaça O que é a bagaceira A bagaceira Ele é um destilado De uva português Que é feita muito É o entre aços Não querendo É o que sobra É isso que eu ia perguntando Não querendo É gostoso Mas é o resto É o resto É o bagaceiro E é uma bebida Eu tenho um monte de amiga Que é bagaceira Mas é É um resto E aí eles queriam Colocar a bagaceira E o vinho do porto Porque quando você coloniza Você quer impor As suas bebidas E a cachaça Já estava muito em alta Ele falou Que isso Vocês vão começar A produzir essa bebida De ciumentos E aí proibiram Mas não deu certo Porque a cachaça E os cachaceiros Foram mais fortes Imagina Eles queriam que a gente Bebesse uma Um cálice de vinho Do porto Após o almoço Não, não, não Imagina o boteco Eu queria ver Essa surreição Sabe o pessoal Tudo lá Segura uma faixa aí Segura tudo lá Pera aí Que essa faixa Não vai cair Pera aí Vamos Pera aí Então Que nação potência Tá no meu Toma aí Toma um negocinho Toma um negocinho E a cachaça Ela começou a tomar Corpo mundialmente Porque o Brasil Começou a exportar Cachaça Hoje é uma coisa Pra vários Vários países Teve aquela briga Que ficou famosa Da Havana Que não podia usar o nome Que tinha uma marca de rum Com esse nome Aí o nome voltou Virou Anísio Santiago Aí a cachaça A cachaça mais emblemática Mais famosa do Brasil É uma das melhores Não é a melhor Mas tem muita cachaça Boa, né Vitor Ó, tem um tempero Nessa cachaça Que é fantástico Que é a história da cachaça Que também faz parte Pô, total Imagina Quem não conhece Anísio Santiago E a história E a briga A briga Divulgou mais ainda Cachaça Pô, eu era criança Não bebia Não bebia, tá Não, é sério Falando sem piada Eu era criança E já sabia da história Da Havana A NIF Tinha aquela coisa Aquela cachaça ali Custa mil conta a garrafa Sabe aquela coisa Assim que você já sabia Cria-se um mito também Né, cara É interessante E aí foi aí Que a gente começou A entrar no ar Não, tô brincando É isso mesmo Gente, aqui ó Atualmente a cachaça brasileira É exportada para 72 países Em termos de valores exportados Os principais são Estados Unidos Alemanha Portugal Tá vendo Portugal? Tá vendo? E opa, bebe Itália, França e Paraguai Entre outros países E ó, a cachaça é a segunda bebida alcoólica Mais querida pelos brasileiros Atrás apenas da cerveja Cervejinha, né Cervejinha Cervejinha também Mas toma uma cachaça de guia, né Para começar os trabalhos Sem exagero Beba com moderação Com moderação Bom, o Vitor já ensinou para a gente Aqui a fazer uma caipirinha Já contamos um pouco da história A gente vai no próximo bloco Trazer pastel de angu Vai bem com uma cachaça Vai bem demais Até porque ele vai Numa gordurinha ali Então ele dá uma limpada A cachaça vai dar uma limpada No pastel É fantástico É uma combinação Com muita de boteco Cachaça, assim É o melhor casamento que existe Produção, deixa a minha caipirinha aqui Não leva não Olha aí Ô Vitor, a gente quer te agradecer Por esse tempinho Com a gente aqui no Boteco 98 Você está lá no Senac Como é que é? Estou no Senac Estou no Senac, sou instrutor no Senac Estou abrindo aí os novos cursos de bartender Junto com os cursos de barista Que vai acontecer em toda Minas Gerais A gente está organizando Finalizando aí uma emenda bem especial Para a gente poder formar novos bartenders Para falar da nossa cachaça Da nossa caipirinha Mundo afora Isso já a partir de 2024? A partir de 2024 Esse ano já estão acontecendo vários eventos de bartender Estivemos aí agora no Caipiblu Estão acontecendo alguns eventos E aí cursos de informação profissional mais longos Vão acontecer agora no próximo ano Boa, então fica ligado nas redes sociais Nos canais de comunicação do Senac Para você fazer a sua inscrição Para você quem sabe aprender com o Vitor Um pouquinho sobre essa bebida tão amada Que precisa E graças a Deus está sendo respeitada Agora valorizada, devidamente valorizada Vitor, obrigado, cara Eu que agradeço, obrigado Vitor que vai continuar com a gente nos bastidores Para experimentar um parcelzinho de angu Depois com a gente aqui no Boteco Isso mesmo Isso mesmo É porque o cachaça você fala com o Vitor Que ele entende tudo Agora Quer destilado Quer um espumante Você está precisando de vinho Internacional ou importado Copos e taças Aí é a DGHBH Aí é a DGHBH Que atende restaurantes Boates Quem está fazendo evento aí Bares Todo mundo é a DGHBH Que atende Você quer ter um preço justo Você quer ter procedência É com a DGHBH 16 anos no mercado Trabalhando somente com produtos Oficiais Viu? Tem falsificação que não Tem fake news que não Então você vai seguir Você vai ligar lá no 3411 5350 3411 5350 A DGHBH Ou então segue no Instagram Arroba A DGHBH Tem tudo lá A DGHBH Distribuição Procura saber que você vai ser bem atendido Por lá Você que costuma atender tanta gente aí Aguentando tanto chato Seu estabelecimento A DGHBH vai atender você também Seu chato Liga lá 3411 5350 Acabei de perder É um patrocinador Toma uma então Vou tomar uma Gente, o Robson está mandando mensagem Boa tarde Amigos Melhor cachaça do mundo É a Cobiçada de Minas Do meu amigo Luzimar Lá de São Gonçalo Do Bação É isso mesmo? Na querida Itabirito Parabéns Itabirito Robson mandou foto aqui Da Cobiçada de Minas E a turma está que fala Bora para o intervalo Daqui a pouquinho a gente volta com mais Daqui a pouco tem mais A Crona apresenta o lançamento mais quente do mercado Linha CPVC Ultra Term Crona Desenvolvida para trazer mais praticidade para instalações de água quente Garante a estanqueidade e não requer ferramentas especiais para instalação As juntas são soldadas a frio com adesivo plástico A linha CPVC Ultra Term Crona também tem muita durabilidade, não incrusta e tem uma vida útil Estimada em mais de 50 anos Isso também significa um ótimo desempenho, sendo mais eficiente contra impactos Ela tem baixa condutividade térmica, por isso não precisa de isolamento E ainda proporciona água quente por mais tempo É livre de corrosão e imune à degradação por substâncias contidas na água Não propaga chamas e atende as principais normas brasileiras Nova linha CPVC Ultra Term Crona Um banho de tecnologia, inovação e qualidade A Crona é show! É muito difícil você ter exata noção do quanto vai custar a sua operação no estádio Eu acho que o Atlético está sofrendo Momento de ajuste E por isso que ele está jogando o ingresso um pouquinho mais para cima Obviamente, para aproveitar a novidade Existe uma grande novidade Está contando com o hype também Com o hype da situação Mas também tomando muito cuidado para a arena se tornar, obviamente, lucrativa Nesse processo que ela está sendo desenvolvida De volta, Boteco 98 Boteco no ar até as duas da tarde Você interagindo, você participando com a gente Através do nosso WhatsApp, claro, 98 99316-9898 Juliano está com a gente aqui Fala, Juliano! Bom dia, Nenel Caju, Tonton Agora sim começou um programa De culinária bacana Uma cerveja maravilhosa Um abraço para todos aí Juliano de Contagem Aí, Juliano usou um termo que não se usa mais Qual? Culinária Agora é tudo gastro Culinária de Ofélia Para quem é dos anos 80 Palmeirinha Dona Ofélia fazendo Palmeirinha As nossas aqui também, né? Grandes culinaristas aqui de Belo Horizonte Vamos usar mais culinária? É Vamos usar mais culinária? Dona Lucinha, os culinaristas aí Grandes Grandes nomes Tem mais áudio aqui, ó Bom dia, Antonello Bom dia, Caju Bom dia, Nenel Estou aqui eu, meu irmão e meu pai Escutando o programa aí de vocês O que será que é essa coisa aí de Itabirito? Estou curioso Passando aqui para mandar um abraço aí para vocês Um abraço para todos os ouvintes E aqui é o João Henrique Ah, o João é o nosso Remela News total É, ele é Remela News Inclusive ontem, você sabe que lá na peça em Santruzinha No final foi um rapaz lá e gravou um vídeo Mandou, existe o grupo no WhatsApp do Remela News até hoje E frenético Legal demais, né? Tem mais um áudio aqui Pessoas, né? Tem problema Aí galera, manda um abraço Fabrício lá da Granvito aí de Paradimina aí Para nós aí Machugando um frango? Machugando um negócio? Para de Minas, é Granvito, é Granvito, né? É isso, né? É Granvito? É, isso aí Fabrício, um abraço para você Tem mais áudio aí, Tonel? Cachaça é prazer de Minas, de Esmeraldas O saudoso Euler Chaves Salve, Tontão Nenas e Caju Nenas? Nenas Isso aí é íntimo Me conhece há mais tempo, hein? Te conhece há mais tempo, hein? É o João Hudson Ô, João Hudson e o Johannes Formamos juntos em jornalismo na FUMEC Nenas Depois o Johannes fez gastronomia Os dois Abraço Grande Nené, obrigado pela visita em Ipatinga Espero que tenha curtido o rolê pelos botecos da cidade Tô em casa, de boa Curtindo aquela BG De forma mais raiz possível Grande abraço Turma do Boteco 98 E mandou pra gente Foi o Fred Rock, Nené Um abraço, Fredão Gente finíssima Aê, garoto Nené Nené Essa semana Ficamos sabendo de Mais um dia Essa semana não, né? Coisa de duas semanas O melhor rabo de galo do Brasil Está em Belo Horizonte E hoje, especificamente, está entre nós, Nené 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 Foi campeã do concurso Melhor rabo de galo do Brasil Prazeres à mesa? Isso, tá em São Paulo, Mari? Paulo Prazer te receber aqui Seja muito bem-vindo Muito obrigada Eu tô muito feliz de estar aqui Tá feliz? Demais Sorrisão na cara Ei, Lucas Bem-vindo, velho Muito obrigado Boa tarde, pessoal Obrigado pelo convite Bacana demais Prazer enorme estar aqui com vocês Margot existe há quanto tempo? A Margot existe há dois anos e meio Ela começou ali no Junto com a revitalização do terceiro andar do Mercado Novo Sim Então a gente foi uma das primeiras lojas a acreditar naquele Terceiro andar, no espaço ali E de lá até aqui a gente vem trazendo esse olhar mineiro para os coquetéis Junto com uma equipe fantástica que trabalha lá com a gente Caramba Mari, como é que você chegou nesse rabo de galo? Explica pra quem tá nos ouvindo, pra quem não conhece ainda O que é um rabo de galo? É, vamos falar do rabo de galo A receita de um rabo de galo básica O rabo de galo em si, ele é um coquetel à base de vermute e cachaça, né? Ele tá aí na história brasileira desde a década de 70, mais ou menos Um pouco antes, um pouquinho antes Com a vinda do vermute cinzano pro Brasil Que é maravilhoso Cinzano italiano, né? Na Argentina, você toma cinzano, é o dia inteiro a gente tá falando de fito aqui É a marca, não é o cinzano? É um vermute, é mais amarguinho É, como a vida, Cacho Como a vida, isso Tipo isso E aí eles abriram essa indústria, mas aí não tava vendendo tanto Porque o pessoal italiano que tinha vindo, os imigrantes, estavam querendo tomar cachaça, né? Não tem como Já estavam, já estavam viciados na cachaça É, aí eles juntaram o vermute com a cachaça e criou o rabo de galo, que inicialmente chamava coquetel E aí a tradução literal de coquetel é rabo de galo Traz um rabo de galo pra mim aí É isso Vermute, então, e cachaça Isso E aí tem alguma variação dessa receta? Tem uma variação muito famosa com o Sinar, que é um aperitivo de alcachofra É um bitter? É um bitter, perdão, desculpa, não é um aperitivo Não, é um aperitivo mesmo É Eu não sou até especialista Não, tá ali, é a mesma casa, a mesma casa Você conhece o Sinar, não conhece não? Eu só perguntei se era um bitter pra eu entender É, mais amargo, ele é bem mais amargo do que o O Sinar é um bitter também, né? Ele é um bitter também O Sinar é nacional ou não, né? O Sinar é nacional ou não? A Sinar, não, eu não vou saber te falar ao certo Mas é porque você conhece o Sinar? Olha, Caju Conhece Boteco, né Caju? Conhece No Boteco tá direto É, mas deixa Mas eu acho que não é nacional Mas a gente faz uma pergunta Eu não tenho achado mais cinzano É italiano também A origem é italiana É italiano É italiano É italiano sabe dessas coisas Mas hoje em dia a gente tem Importa pra muito produto, né? Então acaba que A gente vai tendo mais opções Às vezes mais baratas Às vezes melhores Pro paladar daquele público em si Daquele boteco Ou daquele bar em geral Então é muito comum que as pessoas vão Tentando novos sabores Novas marcas, enfim E o Rabo de Galo Ele era um drink Que em algum momento Ele caiu Meio que sumiu Dos bares, assim Havia um preconceito Em relação ao Rabo de Galo O Rabo de Galo É muito boteco Preconceito com cachaça Sempre teve, né A cachaça infelizmente Ela ainda é marginalizada Peraí que eu vou finalizar Ainda aqui pra vocês Vai ficar perfeito Você falou É verdade Eu deixei pra finalizar na hora Nós vamos sair daqui Meio camalhando Obrigada Nós tomamos um serviço Um compão de cabirinha Agora nós vamos tomar isso aqui As meninas do pastel de angu Entram no próximo bloco Aqui tá só Tá muito bom Mas tá só um amendoim Então nós vamos sair daqui É, tá complicado Aqui tem que levar um pra Cláudia Lá em cima Que ela vai aguar Ó, antes de eu continuar explicando Eu vou só finalizar O que é que você está fazendo aqui agora Aqui eu tô colocando um amaro Que é brasileiro Que é de Amaro é o que? O que é um amaro? Um amaro Ele é um destilado Vamos dizer assim Com especiarias E ele é do italiano É amargo Você compra ou você faz ele? Não, esse eu compro Esse se chama Brasilbergue E o que você tá colocando Ele num copo que tem o que? Brasilbergue Tem o rabo de galo É, esse aqui é o galo mestiço Que é a minha releitura Do rabo de galo Tá Ah, que você ganhou Que eu ganhei E você vai tomar o campeão Aqui tem o que só então? Aqui agora tem cachaça e o vermute Vermute e o gelo E o gelo Aí você tá colocando essa Agora eu tô colocando O amaro Um pouquinho do amaro também E você vai dar essa receita sua Do que você ganhou? Ah, dou Você tem que fazer em casa É, tem que dividir o conhecimento Pega essa mão Você não é fodão? Quanto mais a gente consegue Você não é o pão de sela Você não é o quê? O pão de sela Você não é o pão de sela Foi uma cachaça E aí acompanha um queijinho Também dá muito certo Com o queijinho Coiabada Trouxe queijinho Queijinho pequenininho Você sabe o que é Se tem alguma coisa errada Passar mal Você vai ter alguém pra culpar Você joga a culpa no queijo Se passar mal, tá? Você estava confundindo Tava esperando o pastel de angú Até o pastel de angú Chegar tem um queijo Nossa, tá maravilhoso Amanhã, Caju Nóris Vamos brindar Amanhã joga a culpa no queijo Vamos brindar, muito obrigado Saúl Ao melhor do Brasil Gente, o melhor do Brasil Nós estamos tomando aqui O melhor rabo de galo do Brasil Como é que chama o seu rabo de galo, Mário? Grava isso pra mim O meu chama galo mestiço Galo mestiço? Isso A minha ideia era trazer O Brasil todo dentro desse copo O rabo de galo Nossa, então você tá inferno Brasil todo Brasil todo Tá todo mundo aqui dentro Já bebi isso Tá todo mundo aqui dentro Deixa eu fazer umas perguntas aqui É pergunta Pode ser que seja uma pergunta ruim Mas de fora ele parece Não sei se é o copo Ele parece meio Mais turvo É É isso mesmo Claro, é turvo Vou explicar o porquê E aí, mas só uma pergunta antes Eu até perguntei Ele falou Não, é a cachaça Mas eu sinto um queijo Meio defumado Não sei se o termo é esse Isso é por causa da madeira da cachaça Essa cachaça é uma cachaça Envelhecida, né? E ela é envelhecida em barrios de amburana Só que é um barrio novo de amburana E aí ela fica quatro anos envelhecendo Então ela tem uma... Ela é chamada de extra premium A premium é quando fica até dois anos, três anos Essa dobrou Ela é a mais Então ela tem a madeira muito presente Só que ao mesmo tempo ela é bem suave Em questão de alcoólico O sabor ele é bem... Tá nadadinho na sua boca Sabe quando você sente assim? Esse é o vermute, né? Que tem aqui junto Aí o vermute também Tem sinar aqui também? Não, esse eu uso um vermute brasileiro também Que chama Áurea E aí é um vermute rosê Então aqui tem cachaça, vermute E o amaro E o amaro Que você finalizou Que eu finalizei O vermute e a cachaça Os teores alcoólicos É uma bebida com teores alcoólicos forte Você aguenta beber dois É, é mais fortezinho Mas essa cachaça em específico Hoje você dá uma maquiada bacana, hein? Essa cachaça em específico Ela fica mais tempo na madeira Então ela perde mais alcoólico Ah, tá Aí ela é mais levinha Bem gostosa Eu que bebo rápido? Nossa, você é até pra beber isso aqui, meu irmão Não levanta e vai vir no banheiro Eu acho legal que assim Assim como o drink, né? Ele sofreu adaptações Que quando ele chegou ao Brasil Ele era um shot, né? Ele era uma bebida sem gelo Curtinha ali E a ideia nossa da Margot No Mercado Novo Foi justamente conseguir Trazer a brasilidade A mineiridade Pros drinks E agora a gente tem Um clássico melhor do Brasil Caramba Lá também Mas dá exemplos pra gente Outros drinks É, a Margot O que vocês já fizeram lá? Por exemplo Tem a Maria Sangrenta Que é uma versão nossa Do Blood Mary Que a gente fez a Maria Sangrenta Então ela traz algumas adaptações mineiras Dos drinks clássicos E assim, acho que a Pina vai saber Melhor que eu É infinidade de O nosso cardápio de drinks lá Ele é assim Ele é muito extensão Dezoito drinks Ai, cora assim Números Mas a gente tem os drinks autorais da casa A gente tem uns drinks que são de quando a casa começou Que aí o cardápio foi alterado Mas aí tem esses drinks que são Que todo mundo gosta E a gente não conseguiu tirar do cardápio ali Senão o povo ia ficar triste E não pode deixar o povo triste E tem os clássicos também internacionais Que a galera conhece bem Que hoje em dia, por exemplo Como Fitzgerald Que a galera tem pedido bastante Então a gente tem essa linha dos clássicos também Então a gente tem uma carta Bem assim Não vou falar extensa Porque extensa parece que é muito grande Mas vasta Com várias opções Para vários gostos Entendi E aqui me fala do concurso Do Prazeres da Mesa Eles que procuram esses drinks Brasil afora Vocês que se inscrevem Como é que funciona isso? A gente se inscreve A casa se inscreveu O nosso gerente, o Marlon Inscreveu a casa E aí dentro das categorias Que eles Que avaliam E dão a premiação Eles escolhem qual que Categoria que aquela casa Está entrando Que está melhor representada Para ela representar Então exemplo Lá tem categoria de Moscou Mule Caipirinha Melhor bartender Melhor carta E aí são várias categorias E aí dentro dessas todas A gente foi selecionado Com o melhor rabo de galo Você é mixologista? Bartender? O que você prefere? Como é que chama? Eu gosto do bartender Todo bartender gosta do bartender Verdade O Brasil fala isso também Não é? Há quanto tempo você está nessa? Eu estou há quase 10 anos Assim, para falar exato Uns 8,5 Começou quando? Começou com quem? Comecei, na verdade Assim, trabalhando com Faz tudo Limpava banheiro Limpava mesa Levava Atendente mesmo Ajudava na cozinha Aquele caminho E aí na hora do intervalo Corria atrás do balcão Para aprender E aí fui aprendendo E aí hoje É só o bar Hoje é o meu foco Vocês lá Eu não sei Porque o segundo andar Do mercado novo Tem um pouco disso Eu não sei como é o terceiro Vocês vendem rango lá também Ou cada lugar Vende uma coisa Sim Assim como o segundo andar Do mercado novo O terceiro andar Ele segue essa mesma linha De raciocínio Que é trazer empreendedores mineiros Que tem muita expertise No seu segmento No seu ramo E deixar com que A colaboração Com todo mundo ali Uma colab gigante Uma colab gigante Então assim Por exemplo Nós lá da Margot Temos colabos Com todos os restaurantes De alimentação Do terceiro andar Então eu harmonizei Nós harmonizamos os drinks Que cabiam melhor Para cada tipo de prato Que tem ali Então a pessoa compra o drink Na Margot E pega o tiragosto Em outro lugar Perfeito Exatamente Ou se tiver a mesa lá Quiser alguém tomar um chope Numa outra choperia Um quiser comer uma comida vegana O outro uma carne Cada um senta na mesa Toma o que quer Como o que quer Essa democracia ali Do mercado É muito 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 importante Para o nosso negócio ali Sabe Eu acho que faz parte total Do que a gente faz ali Você que está há 10 anos Fazendo já drinks e tudo Tem alguma especiaria Alguma folha Fruta assim Que você ainda não arriscou Mas você tem vontade De tentar fazer Frutas do norte Eu tenho um pouco Não tenho muito conhecimento E aí não tenho muita proximidade É um negócio que hoje em dia Eu fico assim Pô, eu tenho que pegar E começar a comer Experimentar Eu sou daquelas Que na infância Era chata Para comer Você perdeu o sentido da língua Jambu, né Jambu Jambu Que harmoniza bem demais Olha aí Aqui Inclusive nosso ouvinte O Gladysson Soares Está perguntando Quem quer começar na profissão Tem curso Onde fazer Ou pode começar fazendo Estágio Com profissionais Já experientes Tem curso, né A gente falou de Senac Aqui agora O Vitor estava fazendo É um caminho, né Pinto É um caminho Curso e botar a cara mesmo Sabe Tipo Porque muita gente Eu falo assim É importante fazer o curso Óbvio Mas muita gente Às vezes fica esperando Fazer o curso Ou então fica esperando Alguma coisa acontecer Vai lá Não dá no Senac Você está cheio de barzinho Precisando de freelancer Vai lá Pergunta se você tem A oportunidade de entrar Para dentro do balcão Vai lá aprender Na prática Eu comecei assim, né Às vezes Eu não estou dizendo Que é a mesma coisa De um curso Com especialistas Mas assim Às vezes Até no YouTube Para começar Está em casa Pega uma coisinha Você tem uma noção Depois com uma referência Você procura Se você tem condição Às vezes você já comprou Uma garrafa de alguma coisa Já tem umas bebidas lá Na prateleira Dá uma olhada na internet Pô, o que eu posso fazer Com essas bebidas aqui E assim você vai aprendendo Eu acho que Começa assim Mas se você quer profissionalizar Faz um curso Procura mesmo Um lugar que esteja disposto A pegar você como iniciante E te ensinar É porque você é chato pra caramba, né Tem um lugar que quer pegar você Para te ensinar Para te aguentar Aí você vai fazer Ô Lucas Uma coisa que eu observo Assim É observação minha Mas parece que o drink Ele foi meio que desmistificado Nos últimos tempos, né Era uma coisa muito distante De todo mundo Muito chique Era uma coisa muito chique E agora não está acessível, né Cara Sim, a popularização do drink A popularização dos tipos diferentes De destilado que aconteceu Por exemplo, antigamente Conhecia-se o uísque E a vodka Ou a cachaça Aqui no Brasil Hoje toma-se uma quantidade De destilados muito maior O gin O gin É produzido aqui, né Cara Então tem a facilidade De acesso Hoje, por exemplo De gin No Brasil é cheio de marca Campeã, né Muita marca campeã Quando a gente tem muito drink Com saque Por causa da influência japonesa De restaurante japonês E existia uma máxima também Antiga que falava Ó, não mistura bebida não Que você vai passar mal Que você vai ficar tonto Verdade Olha, começou uma cerveja Não passa para o destilado não Tem uma coisa de misturar também Cerveja com um drink Ah, até que negócio, né O seu estômago não sabe O que você está bebendo não Para ele tudo é álcool Aí o que muda É a intensidade de alcoólica De cada bebida Então você está Na cerveja que é baixinho E aí você muda para uma vodka E aí você não se controla Começa a tomar muita vodka Já tomou muita cerveja Aí toma muita vodka Aí você vai passar mal Não por causa Que você mudou Beber água Mas é por causa Do teor alcoólico da vodka Que é muito maior E aí o seu estômago Ele vai tomar aquilo lá De uma vez só, né E aí Essa coisa de hidratar É fundamental É beber, comer e beber água Beber, comer e beber água Para cada copinho Um copinho d'água Aí você curte a noite Beleza Gosto de falar Ah, esse aqui Você consegue tomar dois Bem hidratado Você vai conseguir tomar quatro Curtir sua noite Sem perder a razão E não se divertir É a memória E aqui Uma coisa importante Vocês estão falando Tem gente que sai Bebe, bebe Come uma coisinha Um queijinho Belisco Alguma coisa Que isso também ajuda Leva um pão com mortadela Quando você for sair de casa Para você não gastar dinheiro na rua Vai lá Come Não põe de barriga vazia Bota no bolso Bota no bolso Põe no bolso Cara, ontem eu vim para o grafite Porque eu entro aqui toda sexta Aí eu saio de casa com um latão de BG De baixa gastronomia Aí eu estava com uma camisa Que estava sem bolso Falei que eu gosto de camisa com bolso Olha lá, velho Vou pôr no bolso da gama Com quatro torresmin no bolso Da bermuda Vem pronto Vem pronto Uma mudança As pessoas já estão em lá Para querer saber Demais Além de entrar em contato Muita gente vai lá Para provar mesmo Você vê que Esses 15 dias 20 dias pós-prêmio Já saíram litros e litros Da cachaça A gente percebe Pelos insumos Eu que trabalho mais Na parte de trás Eu vejo pelos insumos Ela vai dizer muito melhor Mas vendemos muito Mas muito Litros a mais de cachaça Que a gente não vendia Aqueles 15 dias Eu suspeito dizer Que nesses 15 dias A gente vendeu Talvez o mesmo tanto Que a gente tenha vendido Esse drink no ano Caramba De tanta procura Que gerou Esse prêmio Para a gente lá E é importante Ressaltar isso Esse trabalho de releitura Que a Pina fez De trazer Para o nosso quintal Uma receita clássica Mas Colocando os elementos Aqui nossos E virou clássica Tem pouco tempo A gente até então Só tinha caipirinha Era marginalizado A gente só tinha caipirinha E agora é uma bebida clássica Internacional Reconhecida Que legal Bebida brasileira Tá vendo Quando você chegar no Brasil Gringo Você que tá acompanhando Aqui o Boteco 98 Além da caipirinha Você pode pedir um Rabo de galo Rabo de galo Um coctail Será entendido E vai lá fazer uma visita Para o Lucas Reforça esse convite Para a turma Para ir conhecer a Margot Pessoal E procurem a Pina Que eu tenho certeza Que eu tenho certeza Que vão estar muito Estarei lá Estarei lá Valorizar o trabalho Bacon crocante Búrguer no almoço Tomar um copo Se eu acertasse Sigma Awards Quem não conhece a Sigma Eu aposto que você não vai perder mais tempo Vai correndo pra lá Acesse EstrelaBet.com E comece a brilhar EstrelaBet jogou Brilhou O intervalo é rápido Daqui a pouquinho Pastel de angu Porque estamos com fome Aqui a pouco tem mais Sigma no Instagram E siga o meu gosto Boteco 98 Ai, ai meu Deus Tem que trabalhar E o Oscar vai para Você ligou para o SAC 98 Para ouvir uma piada ruim Do Mas e Tecle 1 Mas se você quer falar Com algum de nossos atendentes É só continuar na linha Ai, tem aqui um pedido Aqui ó Natália C.L. Tempone Mas e assim você me mata Minha vida não vai ser a mesma Depois de suas traduções Que pena, né linda Infelizmente A fruta que você gosta Eu chupo até o caroço Para escutar o golfinho Do Adroaldo Tecle 1 Mas se você quer falar Com algum de nossos atendentes É só continuar na linha Você precisa se informar Você precisa torcer Você precisa se divertir E você precisa de música Se liga na programação musical Da Rede 98 Que está totalmente nova Para agitar o seu fim de semana Do pop ao rock Clássicos e muito mais Na moral Na moral Rede 98 Porque você precisa De música Sou na moral Uma mulher voando Em um avião de dois lugares Só ela e o piloto Ele tem um ataque cardíaco E morre Desesperada Ela começa a gritar Meitei Meitei Socorro Meu piloto teve um ataque cardíaco Morreu Eu não sei como pilotar Por favor Me ajude Eu estou aqui no rádio Ok Esse é o controle de tráfico aéreo Eu te escuto bem Alto e claro Agora me dê a sua posição A sua altura em posição Eu tenho 1,68 Estou no banco da frente Ok Agora respira fundo E repita comigo Pai nosso Que estás no céu Último bloco Do Boteco 98 Botecão no ar Até as duas Ontem foi dia do cliente Mas dependendo do apoio A comemoração segue O fim de semana Inteirinho E no estilo Viu Com direito ao uísque Carne É Quais as ofertas exclusivas Para o cliente apoio Presta atenção Caju Uísque Red Label 1 litro 78 reais Peraí 8 reais Fala Caju Repete O microfone até engasgo Não olha só Uísque Red Label 1 litro 78 reais 78 reais 78 reais Tem carninha aí Caju Tem aqui ó Cupim ou capa de filé Peça por 21,99 Não 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 para você pedir não gente A peça entendeu A peça 21,99 O quilo Tem a pá A 100 Ou músculo Também por apenas 19,99 O quilo Não Pá a 100 Ou músculo 19,99 O quilo Não aguenta Bebe 4 4 e 2 litros Apenas 4 e 38 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 É Ó atenção que ofertas exclusivas para quem tem Clube Apoio Ó e não paga nada para fazer parte do Clube Apoio não viu É só baixar o aplicativo e aproveitar ofertas especiais Dia do Cliente Apoio Mineiro É só até amanhã E se for comerciante Liga lá no Televendas para pagar mais barato ainda O telefone é 3131-2660 3131-2660 Lembra-se Beba com moderação viu Pois é Ó a Bebe Firmo o pé Firmo o pé Beba com moderação Último bloco do Boteco 98 E a gente vai contar um pouquinho de história agora A gente sai de Belo Horizonte e vai direto para Itabirito Vamos fazer o caminho Vê a Itabirito Vem até a gente agora É É É meu amigo Quem conhece Itabirito sabe Não há pastel de angu como o de lá Em homenagem ao aniversário da capital da Ciguaria Que o mineiro tanto ama Não é aniversário qualquer não É o centenário de Itabirito Nós recebemos aqui no Boteco 98 Dona Conceição Tá sentadinha ali Mantenedora mais tradicional do pastel de angu de Itabirito E a Zarinha que é vencedora do concurso deste ano Com o recheio de churrasco de costela Que que isso Sejam muito bem vindas dona Conceição Obrigada Zarinha um prazer recebê-las aqui no Boteco Prazer é todo nosso Gente tá trazendo essa tradição de Itabirito Né Esse bem material que é o pastel de angu Que tá ficando cada vez mais famoso Né Conceição E assim são várias mantendedoras E cada ano que passa A gente tá saindo da festa Que foi semana passada Né 8, 9, 10 Né E a gente tá ainda no processo de descanso ainda Mas estamos muito felizes com o resultado E agora mais ainda com esse convite De tá falando sobre essa iguaria Que é o pastel de angu Caramba O pastel de angu é maravilhosa Maravilhosa O pastel de angu é típico nosso mineiro Né E por que que em Itabirito ele é tão forte assim Essa coisa do pastel de angu em Itabirito Pois eu Existia duas escravas Num bairro que hoje chama Portões Era uma fazenda Então era escravizada E não tinha Tinha pouco alimento Então ela escondia o pastel assim na mão O angu na mão Viu? E levava pra casa pra fritar Aí por isso que tem a bordazinha Essa é a história Aquele formato vem dali Exatamente Era a Maria Filó Né Maria A Maria Maria Fonga e a Filó Só eram duas irmãs escravas Isso Isso é verdade Eu conhecia a patroa dela Você que inventou essa história pra enganar a gente não Mas todo mundo gosta de história Inventado Mas não é inventado não É verdade História bonita E você tem uma história antes Quando a gente vai começar a entrar direto no pastel de Angu Porque a gente tá no rádio Eu sei que a senhora foi cantora de rádio Eu fui cantora da orquestra do Maestro Dung Que hoje é homenagem dele A Casa de Cultura do Maestro Dung Era a casa própria com a minha tia Olha só Eu cantava Inclusive Mineiros Frente a Frente Que teve na Alterosa A senhora participou? Eu participei Minha roupa era igual da Brit Spill Uma calça preta Com a blusa rosa Dona Conceição Você foi do rádio né Dona Conceição Maravilha E hoje eu sou cozinheiro Que maravilha Continua artista Do mesmo jeito É arte do mesmo jeito É bom variar né É bom variar E eu também vou sair de comediante Eu vou criar cozinheiro Esse moço aqui já foi na casa da senhora Dona Conceição Já foi Eu posso contar essa história Conta Aí eu falo assim Eu vou levar uns pastéis Não pode E quando só cobram pra benzer Porque não benzer Eu não cobro De graça Hoje assim Eu trouxe um chazinho Vocês vão tomar É o chá da brúcia do bem Porque eu levo as energias Porque nós temos as energias E não sabemos Tanto pro bem como no mal Eu prefiro pro bem né Se eu faço bem Sinto-me bem Se eu faço mal Sinto-me bem Verdade Então essa é minha religião Aí é o chazinho né Que você vê agora Então ele falou assim Eu dou o que vocês Eu pago pra benzer Ele falou Benzer eu não cobro não Ah foi benzer É só levar as energias Pra todos Então tu falou com ele Que não precisa nem benzer Só fazer o bem Que vem aquela energia Ele precisa de uma benzer Ele anda bebendo muito Ele anda muito descontrolado Vocês são Eu tô preocupado com ele Benza ele Deixa ele aproveitar Maravilhosa Eu acho muito legal Caju Essa Até o trabalho que Itaberito faz Os órgãos públicos de Itaberito De acho que toda cidade mineira Sei que outras cidades também trabalham muito bem Mas tem que aprender a trabalhar melhor isso Valorizar Valorizar o produto que você tem na cidade Você tem as mantenedoras do Parcel de Angu Que são mulheres maravilhosas Que mantém O nome vem disso De manter a tradição E a gente tá do lado de Itaberito Aqui em Belo Horizonte A gente acha Ah Itaberito é só passagem ali Pra ir pra Ouro Preto Mariana Alguma coisa Dá uma passada em Itaberito Passa aqui Inclusive quero agradecer ao Roninho Dono da Pô Eu emociono de falar da Merceria Paraopeba Que é a merceria mais famosa do Brasil Incrível Mandou aqui um Uma farofinha Isso aqui é iguaria Bolinho de feijão Bolinho de feijão Nossa que delícia E aqui um torresminho Pra você fritar na banha Muito obrigado Uma sacolinha linda Então assim Itaberito tem muita coisa legal Você pode passar ali no Roninho Do lado tem um boteco maravilhoso Passa né Pra visitar Você tem que ligar E agora Posso falar? Sim É porque agora vai ter A Vale Nos financiou Um vagão maravilhoso Que agora vai ser grafitado Né Isso Vagão vai ser A casa das mantenedoras Ah demorou Você vai passar lá Pra onde que tem pastel É aqui Olha isso E é interessante também Ressaltar Que cada mantenedora Tem um QR code Nas casas Sabe Que foi implantado Um tijolo Um tijolo Vocês querem um cházinho? Me conta Você participou de um concurso E seu pastel Com esse recheio O churrasco Me conta Como é que você chegou Nesse pastel assim? Bom Eu ano passado Eu ganhei com pescoço De peru Com requeijão E erva cindros Então você já é bicampeã? Sou bicampeã Olha Então Eu vim de uma família Que todo mundo cozinha Lá na minha casa E a minha mãe Eu aprendi com ela Porque eu aprendi Cozinha raiz Com minha mãe Né Então assim Eu sempre Né Pequenininha Eu ficava olhando Ela fazer essa iguaria Então assim Eu vinha começando A ajudar a minha mãe Né Olhando Participando também Junto com ela No produto Na produção Mas a minha mãe Ficou doente Ela fez Ela fez Emodiálise E infelizmente Veio a falecer Então foi uma maneira De Eu tenho minha irmã Também Que ela está fritando Os pastéis Agora nesse exato momento E foi uma maneira De eu estar homenageando A minha mãe Qual o nome da sua mãe? Maria Auxiliadora Conhecida como Dona Lia Dona Lia Então assim Foi uma maneira De a gente Continuar vivendo E a saudade Sabe É carregar a minha mãe No coração E nas lembranças Que eu aprendi Na raiz Que eu aprendi com ela Então eu tinha que continuar Essa legada Dona Lia Aí pra chegar O churrasco Eu homenageei A minha mãe esse ano Chama churrasco Dona Lia Churrasco de costelinha Defumada Com molho de laranja Então assim Eu sonhei com minha mãe Eu contei isso pra todo mundo Eu sonhei com minha mãe Uns dias antes Quando a gente chegou Começou na preparação Do inovador Eu sonhei com minha mãe Com a minha mãe Eu falei assim É homenagem esse ano Vai ser pra senhora Porque tudo que eu sou hoje A base foi você mãe Dona Lia Então assim A minha mãe só morreu o corpo O espírito É continuo vivo entre nós Eu acredito muito nisso Nós somos espiritualistas Um pouquinho bruxinhas Bruxinhas do bem Eu acredito muito nisso Que o corpo que morre O espírito nunca morre Então eu fiz essa homenagem E eu vi carvão na minha cabeça Porque na verdade Quando eu comecei a inovar Eu não pusei na churrasqueira Eu pusei no forno A costelinha no forno Com a papel alumínio Para dar aquela maciada Depois tirei Quando eu provei Falei Ainda não é isso Eu arrepi falando Gente Falei Não, não é isso Aí eu pensei no carvão Falei Vou colocar na churrasqueira E tem meu irmão Eder Que ele é fera No churrasco Que me ajudou também Né A minha irmã Andréia Então assim Meu pai Todo mundo assim Na mesa Igual nós estamos aqui agora Para provar Até chegar Põe um pouquinho de laranja Tira um pouquinho de laranja Porque tem que ter tudo Gente Tem que ter o requeijão Tem que ter O churrasco É o churrasco Mesmo Isso Da família Que foi Nós somos Essa coisa de culinária Vem da gente Da raiz mesmo Da minha família Eu sou muito grata A meu pai A minha mãe Meus irmãos Por isso E foi isso Que chegou ao ponto E ainda No finalzinho Como não satisfeita ainda Eu coloquei um leve De um requeijão Então vocês começam a comer Quando vocês mordem Tem o cheiro do churrasco Depois no finalzinho Vocês vão ver Naquele aroma Aquela fumacinha Né Da costelinha Né E no finalzinho Tem aquele requeijão Derretendo E o toque da laranja No finalzinho Vocês vão degustar Vocês vão ver Mesmo a pessoa Tomando uma cervejainha Fica melhor ainda Porque abre o apetite Aí você vai comer Vários pastéis De churrasco Da dona Lia Ótimo Ótimo Deixa eu fazer uma pergunta Agora pra dona Conceição Faça Eu quero perguntar Conceição De minhas coisas O pastel de angu Mais antigo Seria o de umbigo de banana Às vezes tem um trabalho É um tradicional De umbigo de banana Esse tem que ter Todo No No concurso No festival Tem que ter esse primeiro Pra quem tá em casa Às vezes a pessoa é mais nova Ou não conhece O que que é o umbigo Da banana Né O nome já fala O umbigo Mas o que que é É o coração da banana É aquele É roxo É aquele roxão É aquele cachim roxo O cachim Que é meio misturado No cachim É o coração roxo Exatamente Mas eu já compro Do fornecedor Que me fornece Esse fubá Que é Esse fubá Aqui é crioulo Fubá crioulo O que que é o fubá crioulo É o fubá natural Sem agrotóxicos Perfeito Viu Não é transgênio Porque eu luto Contra o transgênio Desculpa os transgênios Mas faz mal à saúde Todo mundo tá com Rejeição a glúten Rejeição a leite Por causa disso Entendeu Então esse daqui é puro É lá da fazenda Caco de cuia É lógico Você chegou ele lá não Né Não O Tião Ele que faz o maior carinho Esse fubá pra mim E o umbigo de banana A Rosa A esposa dele Que faz o umbigo Mas assim Você já recebe Umbigo de banana ali Já pronto É Passa com um processo De experimentação Mas dá um trabalho Que eu já vi fazendo Porque tem que Passa um processo Da água fervendo Três vezes Três vezes E deixar ferver bastante Trocar a água Colocar outra Não dá pra fazer no gás Não Você gasta três Bissão de gás Com a lenha Com a lenha Eu quero que vocês vão A gente vai Vou lá pra gente Eu vou levar o programa lá Viu? No Caco de cuia Onde que eu Eu trabalhar de vez em quando Eu já forneço Parcel pra lá São quantas mantenedoras? Vocês sabem o número? Esse ano a gente participou Com quatorze A gente tá com quatorze Mantenedoras hoje Assim trabalhando A Conceição é a nossa mãezinha Gente Se puder puxar a orelha Eu puxo Eu não gosto de fofoca A fofoca vai longe Aquela cantora Aquela cantora Explica Aquela Danita Não gosto da Danita Fofocando Eu sou culinarista Eu dou aula É meia aluna De quitanda Eu ensino tudo Você sabe tudo De quitanda De comida salgada Eu sou meio alquimista Você não tem restaurante? Você já teve? Tive aqui Xalé Mineiro Xalé Mineiro Foi meu Fizeram o favor De tomar meu ponto Fizeram caridade Eu tava doida Foi boa Sua vida melhorou Melhorou 99% Você é de Itabirito Eu sou de Itabirito Nasci lá 83 anos E sempre com cozinha Mentira Sempre com A senhora contou a idade Agora eu vou falar Não parece que tem 83 não Mas parece que tem Não, 83 anos O que você faz com a sua pele Pra ela ser assim Você não tem nada Eu tenho esse zumbinho Porque eu morro de seus 4 quilos Eu tenho que trabalhar Eu ando todos os dias Minha avó fazia Fazia uma bala de capuchinho Sabe aquela florzinha? Não sei Sabe aquela florzinha comestível? Sim Fazia uma bala com aquilo? Você faz uma bala daquilo Você põe ali com açúcar, cristal E vai mexendo E vai virando aquelas bolinhas Você chupa aquilo Faz a pele ficar maravilhosa Aí, Caju Aí, ó Eu ia discordar Porque açúcar não pode fazer bem pro corpo Mas ela falou Que acabou Acabou, filho Não, eu como de tudo Mas não faz mal Você come de tudo É café com açúcar É tudo normal Eu sou É genética Isso é genética boa Que você tem demais É genética Minhas chicas morreram A gente não pode fazer O que ela faz Não A gente não pode Não tem o mesmo efeito Ela é diferente, gente Não tem É assim Quando eu era jovem Hoje eu sou mais feliz Fiquei quando eu era jovem Aí vem o jovem Eu tô falando pro jovem também Deixei esse negócio de depressão Se dumpando Isso não existe Nossa, eu tenho preguiça de jovem Que você não tem noção, não Eu não tenho isso Eu não tenho isso Eu não tenho isso Feliz é de que não tem telefone Eu só tenho fixo E o celular da minha irmã Não quero Exatamente Isso tá fazendo mal pra humanidade Tá mesmo Essa fofoca Aquilo que se põe É triste Notícia ruim E tá chegando o pastel de agulha E a panela E essa panela bonita Essa panelinha é a panelinha de pedra Que eu forneço lá na prefeitura Isso Os cafés da prefeitura lá Eles são fornecidos com a panelinha de pedra Que já virou a minha tradição da zarinha lá Com as panelinhas de pedra Que é ela que trabalha com o lanche E elas não sabem brincar, né? A quantidade Tá chegando mais aí É isso, gente Tá pesado aí, Bim? Vai ter festa? Olha o perfume É isso, Bia Vem, Bia Vem, Bia Vem, Bia Tá quente, Bia Pode vir, Bia É mais Você é do churrasco Gente Gente, você trouxe muita coisa Vocês são E tem muito mais Zarinha Zarinha, Zarinha Olha aqui Ela fez 100 Nossa Ela tá vindo A Alessandra tá vindo Conta uma coisa pra gente Quem tá escutando Assistindo Com certeza tá encantado Quer visitar Itabiri Pra conhecê-las Pra conhecer o parcel Django de vocês Tem que fazer alguma reserva Tem que ligar antes Chega lá E toca a campainha Como que funciona? Ué, vocês sabem como é que é, né? É só chamar Me liga antes, né? Porque eu gosto de fazer Uma mesa gostosa Gente Vamos fazer um programa E em breve vocês vão ter Todas as mantendedoras Nesse vagão Que vai ser exclusivo Para nós Já tá todo no preparo Já tá todo equipado Só agora a gente estruturar mesmo Como nós iremos trabalhar Tá chegando a minha parceira Alessandra Gente, mais uma panela? Vocês tão brincando Que isso? Vem cá, minha irmã Vem cá Alessandra tá ali Nossa Tira Vem cá Quem tirar? Vai se vocês puderem pegar esse bolho aí Não, chegou o pastel O perfume que tá aqui Pega essa Áustria Que tá aí atrás de você Vamos harmonizar Esse pastelzinho de Angu Com uma Áustria Da Krug Bia Porque gente, cerveja boa É aquela que tem história Seja a história por trás da produção Ou as histórias que você constrói Ao degustá-la E com a Krug Você tem as duas, viu? E essa aí tem história, viu? Já são 26 anos Neusar de 1997 Produzindo cerveja com muita paixão Viu, Caju? Muita paixão, Antônio Só cerveja de qualidade, viu? Olha aqui Só cerveja de qualidade E unindo a tradição austríaca Com o nosso jeitinho mineiro Tá bom? É, tem cerveja de tudo quanto é tipo, né Caju? Tem, quanto é tipo Pra todo tipo de história Tem a Lager Golden De trigo Tem Amber Tem até a Krug 20 Sem glúten Que é pra todo mundo sentir Esse sabor delicioso Ah, meu amigo E sem contar naquelas Mais sofisticadas Como a IPA Rancor A APA Calúnia Ou a Double IPA Ignorância Uma evolução no paladar Dos mineiros, Caju E tem aquela cerveja Que cai bem em todos os momentos A German Pils Premiada como a melhor Pilsen Do Brasil Medalha de Ouro Do Brasil Beer Cup É, e aí Qual que é a pedida Pra curtir o fim de semana? O que não falta É sabor e possibilidades Pra harmonizar Com o seu fim de semana, né? Krug Beer Era a primeira cervejaria Dos mineiros Lembre-se Beba com moderação Pode cerveja A gente entende A Áustria Lager Produção da Krug Maravilhosa Olha aqui Eu vou harmonizar É um clássico Eu vou harmonizar Com esse pastelzinho De angô aqui Com as das arinhas Aqui, vocês são Estou filmando, Caju É uma Áustria Golden Cerveja Puro Malte Que beleza, cara Então qual que eu como aqui? O que você acha? Vocês são? Aqui tem um pesco Qual que é o pescoço de peru? Esse aqui Esse é o famoso pescoço Que foi campeão de ano passado Esse é o famoso pescoço de peru E ervas finas Esse é o churrasco Não, e com uma pimentinha Bom, é pimentinha Deixa eu tomar aqui a áustria Caju serve aí Porque a característica dela A coloração dourada Ela é leve É cremosa Na receita tradicional Garante o autêntico sabor Da cerveja Puro Malte Aquela cerveja De baixa fermentação Ideal pra começar O happy hour, Caju E abrir o paladar Todo mundo gosta E você não vai ficar de fora dessa Olha a cor dessa cerveja Olha a cor caramelizada dela Da áustria Com um pastelzinho de angu aí Deliciosa Olha aí A Grátis pediu pra você ligar pra ela Falou pra você ver seu whatsapp Ela quer pastel de angu Aposto que ela quer pastel de angu Ninguém requisitou esse título São Paulo tem mania de roubar Conceição do Mato Dentro Mato Dentro Inclusive o prefeito Ligou pra ele Da hora que fomos subir pro palco Falou assim Aqui Nossa Que eu tenho O idêntico Esse é o amigo É mineiro É mineiro O pessoal mandou aqui Tem duas cachaças A cobiçada Muito conhecida Obrigado E essa aqui pra mim Eu acho que é a melhor cachaça Que eu já bebi na minha vida Que é essa aqui São Gonçalo do Bastão São Gonçalo do Bastão É do meu amigo lá É pelo Seu Elias Posta de Resende É meu cliente lá também Fazenda Olhos d'Água Esse senhor é incrível Essa cachaça aqui Você falou da cobiçada de Minas Chegou aqui a garrafinha pra gente E a cobiçada tá aqui também É uma cachaça muito respeitada Muito querida Valeu demais Você não tomou nem uma cachaça assim não? Não Só um negócio Nós temos que falar que é sua irmã Tá aqui escondida Ela é só Você é lindo Tá A Lê que enquanto a gente tava aqui falando Ela tava lá produzindo Tava fritando Tava fritando o pastelzinho ali Aí ó Tá tímida ali O pescoço peru Nenel provocou uma crise aqui em Belo Horizonte Que ele falou tanto pescoço peru Que dobrou o preço do pescoço peru Dobrou Sumiu São falsos amigos Eles são falsos amigos Nenel tá aprovado Nenel? Cara Sério é muito A gente tá comendo aqui Sem demagogia Isso aqui é comer história É comer cultura É Isso aqui é incrível Maravilhoso A gente tem que ter muito orgulho disso aqui É cachaça E parcel de angu Esse é o churrasco Esse aí ó Esse é o campeão Esse é o campeão É E o chá gente O chá E o chá Como é que chama O Diego O Diego que tá lá fora Da Secretaria de Cultura Lá de Itabirito Quero mandar O nosso abraço Pra Itabirito A turma que tá sempre Exatamente Valorizando aqui Da Secretaria de Cultura O Boteco 98 A turma que tá sempre Sintonizada aqui Na 98 Inclusive Nosso querido Lil Delinaldo Dutra Mandou aqui ó Falando em Itabirito Amanhã Vai acontecer A terceira meia maratona Iranice Maria Rodrigues Em comemoração Ao centenário de Itabirito E eu vou apresentar Eu vou animar o Lil Bom trabalho pra você Um abraço pros corredores Lá de Itabirito Gente Parabéns Muita história A cultura tá aqui na mesa Né Nenê É muita história Sensacional Poxa que mesa bonita Foi pequena A gente tem que trazê-las novamente Exatamente E a gente tem que fazer um programa lá A gente não conseguiu É tanta história Que a gente não conseguiu Não por culpa nossa Tem que ser mais tempo A gente entende Mas a gente não conseguiu Mas é muita história bonita Vale a pena trazer as mantendedoras Cada um com a sua história Vamos fazer um programa lá Na verdade a gente vai fazer A gente vai pra Itabirito Ótimo Aí Às vezes a gente faz o programa lá No Roninho Na mensaria Pelo menos uma matéria E leva todas as mantenedoras Vamos fazer Eu te lio Eu peço pro Diego Pra ele te ligar Vocês vão Tá bom? Você sabe eu vou lá fazer a matéria No vagão Exatamente E vou estar lá no teatro Em breve Em Itabirito É Você vai lá me ver Aonde que é? Vai ser no teatro Na Casa de Cultura Na Casa de Cultura E viva o pastel de Angu Viva Viva o pastel de Angu Viva a Minas Gerais Pastel de Cultura também Pastel de Cultura Não, pastel de Cultura É isso Zarina, obrigado Dona, vocês são Obrigada Muito obrigada Esse sujeito de oportunidade Obrigado Tamo junto O meu daqui a pouco vai chegar Que é o Imigrante Mineiro Como é que é? Imigrante Mineiro é uma mistura de árabe com mineiro O que é? Leva ragu de pernil Pernil Com especiarias Tâmara, pistache Já chegou, Conceição Já chegou Tão emocionada Você nem viu o seu próprio pastel Tamanho de pastel é isso? É, e daí pra festa lá E queijo Como é que chama lá? É aquele queijo Ah, é Cabeça Danto Cabeça Danto Sensacional É um banquete isso aqui E o perfume que tá aqui no estúdio Que tá maravilhoso Né, Del? Baixa Gastronomia Tô lá no Baixa Gastronomia No Instagram E no TikTok Sem dancinha Me segue lá Ele dança Valeu Ele tá tímido Aqui, obrigado E mande o nosso beijo Pra todas as mantenedoras Gente, valeu demais Muito obrigada pela oportunidade Eu vou esperar vocês Na inauguração do nosso vagão Vamos lá Vai dar um jeito de ir lá Muito obrigada Beber chá, cachaça e cerveja Isso Meu Instagram é Arroba Cajo Eiro Sem o Icajoeiro E gente, dia 7 de outubro Monte Carmo Shopping Em Betim Eu vou estar lá apresentando O meu negócio, tá? 7 de outubro Monte Carmo Shopping Ingresso no Simpla Isso aí, galera Sábado que vem tem mais Boteco 98 Boteco sempre oferecido por Claro Prezão mensal da Claro 9 giga Por R$ 24,99 por mês Krugbeer A primeira cervejaria dos mineiros Desde 1997 Produzindo as melhores cervejas artesanais Estrela Bet Na Estrela Bet Suas apostas Brilham de verdade Acesse EstrelaBet.com Estrela Bet Jogou, brilhou O apoio mineiro É o menor preço Para a sua casa Ou para o seu comércio A partir das 8 da noite Transmissão aqui na Rede 98 Aqui na Rádio 98 Atlético em campo Atlético e Botafogo Fala, Nenê Galo só dá dor de cabeça Vamos comer pastel de anguíde ali Não pensar em problema É melhor É melhor É isso Eba Ganhamos o Cubá Rede 98 Apresentou Boteco 98 Fecha pra nós aí Claro Apresentou Boteco 98 E oito E oito